Todo mundo se organizar. Todo mundo se organizar. Eu preciso dizer para vocês que a número regimental declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. Obrigada. 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 A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater as condições de segurança das escolas estaduais e suas comunidades escolares, tendo em vista a decisão do governo do Estado de encerrar o contrato com a TBI Segurança, empresa responsável pela vigilância de 191 escolas e 10 superintendências regionais de ensino. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O senhor Geraldo Ferreira da Silva, promotor de justiça, encaminhando cópia do despacho que decide pelo indeferimento da instauração de inquérito civil público, instaurada a partir do ofício 1623 de 2018 da SGM. Do senhor Amarilio Augusto de Andrade, presidente da Câmara Municipal de Barbacena, encaminhando o memorial aprovado por essa casa legislativa, em que se solicita seja mantida em funcionamento a escola estadual Dr. Teobaldo Tolendal, que conta por volta de 230 alunos de ensino fundamental e médio. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende exatamente a nossa audiência pública. Informo que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. Nessa audiência, as pessoas poderão encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes em um bate-papo. Para enviar mensagens, eu queria que a gente prestasse atenção nesse aqui, gente, porque é muito interessante, a gente possibilita que a pessoa, de onde quer que ela esteja do Estado, possa interagir com essa Assembleia, a gente vai recebendo as mensagens, a gente vai repassando as pessoas para que haja resposta ou consideração ou opinião. Então, muitos de nós aí estão com o celular na mão, podem pegar o link, podem enviar para um colega, para que todos possam acompanhar os nossos trabalhos e as discussões que serão feitas aqui. O cidadão ou a cidadã deverá efetuar o login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debate ou a qualquer momento durante a reunião, a critério da presidência. presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados e convidadas. Júlia Figueiredo, Santana, a nossa secretária de Estado da Educação, que já está aqui conosco. Frances de Oliveira Rabelo Coutinho, defensora pública de direitos humanos, coletivos e socioambientais e coordenadora do projeto de mediação escolar nas escolas públicas. Bem-vinda, Frances. Muito obrigada pela sua presença. Feliciana Alves Uvales Saldanha, diretora estadual do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Igor de Alvarenga e Cassati Rochas, membro da Associação de Diretores das Escolas Oficiais do Estado de Minas Gerais, representando Ana Maria Belo, a de ONG. Bem-vindo, Igor. Bem-vinda, Feliciana. Carlos Eduardo da Paixão, representante, supervisor de segurança patrimonial. Representando os trabalhadores. Obrigada. 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 Nós estamos combinando aqui um pouco a dinâmica de ordem das falas. Nós iniciaremos aqui pelos convidados. Vamos alternando as pessoas convidadas para essa audiência e os parlamentares presentes. E, daqui a pouco, também nós vamos solicitar a nossa consultoria que pegue as inscrições daquelas pessoas que desejam falar durante essa audiência pública. Está bem? Então, daqui a pouco, a gente vai fazer as inscrições para aquelas pessoas que possam, que queiram falar. Essa audiência pública, para a gente, ela é muito importante. Ela foi feita, aprovada unânime. Todos os membros da comissão aprovaram a sua realização. Então, nós vamos construir para que nós tenhamos, ao longo dessa audiência pública também, encaminhamentos que sejam pertinentes à comissão de educação. Nós não votaremos nenhum requerimento nessa reunião, mas, aquelas sugestões e demais questões, nós remeteremos à reunião ordinária da comissão de educação, que acontece toda quarta-feira, às 9h30 da manhã. E já deixo o convite para que todos possam cotidianamente acompanhar a comissão de educação, porque imagino que todos nós que estamos aqui temos uma real preocupação com uma educação pública de qualidade. Então, acompanhar os trabalhos da comissão, questionar os deputados, sugerir aos deputados ações, proposições, é um processo muito importante. Nós vamos começar a nossa audiência, então, ouvindo a secretária de Estado da Educação, Júlia Figueiredo, a quem eu agradeço por estar conosco aqui nessa audiência. Júlia, com você, pelo tempo que nós combinamos. Presidente Beatriz, agradeço muito a oportunidade. É importante dizer, prezados senhores, boa tarde, cumprimento toda a mesa, boa tarde. É muito importante estar aqui. Esse momento, nós sabemos todos, vocês participaram desse processo recente de eleição, nós todos acompanhamos ao longo desse período de debate, como seria difícil esse momento no Estado de Minas Gerais, que enfrenta uma situação financeira muito triste, muito triste. Então, sempre que essa casa me convidar, me convocar, eu prontamente estarei aqui para prestar esclarecimentos. Como secretária de Educação desse Estado, meu compromisso, assim como todos os membros dessa comissão, é com a melhoria da educação pública mineira. Esse é o objetivo principal. E, para que nós consigamos seguir nesse sentido, infelizmente, teremos que enfrentar algumas questões delicadas. Imagino que grande parte de vocês tem seus filhos na rede pública de ensino mineira. E é sobre essas escolas também que nós falaremos hoje. Por favor, começamos a apresentação. Onde está? Projetada. Sim. Então, para que a gente... Ah, naquela tela não está projetando. É importante que todos tenham a visão. E aqui na mesa, para os deputados. Não, a gente está... Ah, ok. É importante que, quando a gente fala em educação pública, nós agora, e cada vez mais, e a presidente é muito sensível a isso também, os deputados aqui presentes, cada vez mais nós vamos precisar falar, infelizmente, de valores. Esse é o serviço público que atende a 2 milhões de pessoas, que é prestado por 240 mil servidores, e que acontece diariamente em 3.600 unidades. Estamos falando aqui de um orçamento importante, de 10 bilhões de reais, ano, e num Estado que se encontra absolutamente quebrado. Nós todos somos vítimas de uma situação em que, ao longo de muito tempo, se anunciou despesas que, infelizmente, não se havia responsabilidade no cumprimento dessas obrigações. Trago aqui, e tive, assim, o cuidado de prestar informações que sejam precisas, mas, ao mesmo tempo, simples, para que não tome muito tempo de vocês. Temos, atualmente, e nacionalmente, a situação da discussão da Previdência como um tema muito sensível. O crescimento da folha de inativos é muito maior do que a folha de ativos. Isso quer dizer que nós temos mais pessoas consumindo os recursos do que efetivamente contribuindo. Isso é um problema, a despeito de juízo de valor, é um problema que existe. Eu costumo dizer que, se um gênio da lâmpada chegasse e nos perguntasse o que a gente precisaria de um atendimento de um único desejo para melhorar a educação pública mineira, eu, humildemente, pediria para esse gênio, por favor, saneie todas as despesas que eu tenho em aberto com todos os fornecedores e consiga, com isso, uma tranquilidade para seguir administrando todos os recursos. Infelizmente, 30 dias depois, essa despesa, essa dívida, passaria a ser novamente de um bilhão de reais. Isso é importante que a gente reconheça e que a gente conheça. Se tudo seguir como está, esse Estado seguirá se endividando mensalmente, deputados, e os senhores conhecem isso melhor do que todo mundo, de 30 em 30 dias em mais de um bilhão de reais. Temos aí despesas a pagar, dívidas com fornecedores, que são prestadores de serviço, que empregam muita gente no Estado, dívidas de 28 bilhões, 28,5 bilhões de reais, quando chegamos nesse governo e encontramos essa dívida. Entre essa dívida, e aí gostaria de compartilhar essa informação com todos os deputados aqui presentes, os ônibus escolares que recentemente foram distribuídos nos municípios, aqueles ônibus recentemente distribuídos, não se houve o pagamento de um centavo ao fornecedor que entregou esses ônibus. Foram mais de 900 ônibus que estão em plena execução, transportando os nossos alunos, os nossos filhos, para as escolas diariamente, em que não houve o pagamento dessa despesa. Então, é muito importante que, quando falamos de educação, por favor, pode passar, que trabalhamos com a seguinte questão. Não vai ser possível, infelizmente, seguir mantendo todas as despesas que nós temos, porque seguiremos com dívidas, seguiremos não honrando nossos compromissos, e é um compromisso da nossa gestão, desse governo, ter despesas, como esse povo assim decidiu, um governo direcionado, a que se houvesse despesa, onde efetivamente temos a responsabilidade no cumprimento das nossas obrigações financeiras. Esse Estado, então, tem um déficit previsto para 2019, no âmbito de 15 bilhões de reais. Isso quer dizer que a despesa está maior do que a receita e em 15 bilhões de reais ano. Pode passar? Queria compartilhar, como essa reunião é da Comissão de Educação, queria compartilhar com vocês números que são muito importantes para que aqueles que trabalham com educação e que estão envolvidos na educação conheçam. Nossa posição no IDEB de ensino médio em Minas Gerais tem caído muito, e também é a mesma tendência que acontece em relação ao ensino fundamental. Nós aqui, nessa comissão, e vai ser muito bom sempre estar com vocês para falar desses indicadores de educação, nós aqui precisamos focar naquilo que é mais essencial, que é a aprendizagem dos alunos mineiros. Infelizmente, nós temos uma injustiça com os professores de Minas Gerais, nós temos professores muitíssimo bem qualificados, uma rede que clama por boa formação, que clama por regularidade no pagamento desse 13º, que o governo anterior não honrou, e que esse governo já está com uma escala de pagamento. Então, quando a gente fala de escola, a gente precisa falar que o professor precisa receber esse 13º, que os municípios precisam transportar esses alunos, que os municípios precisam receber os repassos de Fundeb, que as escolas precisam ser reformadas, e para que isso tudo aconteça, para que a gente consiga comemorar o aumento nos índices, a melhoria na aprendizagem desses 2 milhões de alunos, repito, 2 milhões de alunos que nós temos. Pode passar? Então, o que a gente está fazendo? Quando a gente chegou, a gente se deparou com esse déficit brutal, com uma situação de contratos absurdamente irresponsáveis, onde a gente via que... E estou falando da capacidade financeira da irresponsabilidade, presidente. Não há condições de nós seguirmos tendo despesas muito superiores ao que efetivamente nós temos de receita. Houve um esforço tremendo desse governo na regularização dos repassos de Fundeb e transporte escolar aos municípios ao longo de 2019. Essas dívidas estão... Esses compromissos estão sendo honrados ao longo de 2019, e estão em vias de ser assinado o acordo com a Associação Mineira de Municípios para que esse governo, a despeito de toda a crise, consiga pagar o que foi deixado como dívida dos governos anteriores. E esse acordo, que provavelmente vai ser anunciado na próxima semana, está sendo liderado pela nossa Advocacia Geral do Estado, pela Secretaria de Estado de Fazenda, está tratando dessa dívida, senhores. São 4,4 bilhões de reais que esse governo, que esse Estado, que o governo anterior deixou, de dívida com os prefeitos. Nós temos prefeitos tendo problemas graves de saúde, pedindo exoneração, porque a gente sabe, e os deputados acompanharam isso de muito perto, sabem que foi muito difícil ser prefeito, e está sendo muito difícil ser prefeito. Então, há um compromisso aqui também, haverá, estará anunciado nessa regularização desses repasses. Tivemos também a felicidade e a honra de conseguir começar a organizar os cofres da educação para garantir esses repasses às escolas. Escolas, os diretores aqui presentes sabem que escolas sem recursos em conta são escolas que não têm condição de funcionar, presidente. Nós conseguimos regularizar as parcelas de manutenção em custeio, no valor de mais de 48 milhões, estão em dia. Também de alimentação escolar. É uma parcela a menos, porque nós tínhamos a referência do mês anterior, então está tudo em dia. E tivemos que... E já estamos conseguindo reativar algumas obras emergenciais em unidades escolares, e eu queria compartilhar algumas com vocês. Pode passar? Estivemos recentemente visitando escolas. Em Montes Claros, a gente anunciou a retomada de obras em muros de escola. Muros de escola é uma situação muito sensível, muito sensível. E eu tenho recebido muitos deputados falando sobre essa preocupação. Em Monte Carmelo, nós anunciamos também uma reforma elétrica na unidade escolar, que estava sem o laboratório, porque a situação elétrica da escola era muito sensível. Então, sempre que a gente está conseguindo viabilizar qualquer recurso, por menor que seja, fazendo esse tratamento fino das verificações de emergência, a gente imediatamente já repassa esses recursos para as escolas para prontamente iniciar essa operação. Pode passar? Eu queria também aqui agradecer a sensibilidade legislativa. Eu recebi, desde que eu tomei posse, em janeiro de 2019, eu recebi muitos deputados, e somam 63 demandas de reformas em escolas apresentadas pelos deputados dessa casa. É um ponto de extrema sensibilidade também para os senhores a urgência no foco dessas reformas que estavam interrompidas. Se nós começarmos a ter... E aí eu vou compartilhar algumas questões, mas, assim, se nós começarmos a ter marquises caindo na cabeça de alunos, enfim, situações que a gente não precisa enfrentar, vai ser muito complicado. Eu queria mostrar para vocês algumas condições dos prédios públicos que nós temos, e com a expectativa de aplicação desses recursos. Nós, como atores públicos, não podemos nos calar diante da extrema urgência na aplicação de questões críticas de infraestrutura. Essa unidade escolar está visível à situação dela. Pode passar. Aí tem uma outra imagem. Deputados, os senhores conhecem isso muito melhor, muito, porque estão em cada um desses municípios verificando essas condições. Temos situações desse nível. Esse telhado, essa laje pode cair a qualquer momento, e é bastante grave e é uma atitude muito responsável da gente agora focar no que efetivamente é brutal para a situação dos nossos filhos que estão nessas escolas. Pode passar? Aí tem a imagem de uma caixa d'água. Vocês veem que, na base, ela está bastante comprometida. Essas são as escolas que estavam funcionando, que estão funcionando, que foram deixadas para essa administração. Por favor, volta. Essa despesa, vejam vocês, é um valor de R$ 46 mil. Imaginem o que pode acontecer com essa caixa d'água daqui a cinco minutos, hoje, amanhã. Pode passar? Visão. Tivemos uma importante também ação agora para conseguir executar. A senhora pode me ajudar a conseguir? Pessoal, a audiência, ela dá certo, e nós, pelo menos eu sou uma deputada, que sempre coloco na lista de convidados as audiências que eu proponho, a presença do governo do Estado. Então, esse momento de escuta, mesmo que eu não concorde, ele é importante até para que eu possa debater o seu conteúdo, porque, senão, a gente não cumpre a tarefa do que é a audiência pública. Então, a secretária vai continuar apresentando aquilo que ela nos trouxe. Nós vamos, daqui a pouco, fazer a coleta das pessoas que queiram fazer uso da palavra e vamos debater o tema dentro de tudo aquilo que precisa ser discutido. Mas, para que nós, enquanto Comissão de Educação, cumpramos a nossa função de audiências públicas, é importante que ela dê certo. Então, vou retomando a palavra com a secretária, porque, senão, a gente não consegue, a gente está com dezenas de demandas relacionadas à educação de audiências públicas. Semana que vem, a gente tem uma, nós já vamos pactuar a próxima, nós temos problemas e questões para debater muito, e é muito importante que a nossa comissão cumpra esse papel aqui na Casa Legislativa. Então, secretária, por gentileza. Por conta, então, dessa grande dificuldade de um déficit de R$ 1 bilhão por mês e da urgência na aplicação desses recursos direcionados a essa questão, cumprimento dos compromissos de 13º, presidente, e também as questões relacionadas à infraestrutura de escola, a realidade das escolas está aí para vocês verem, nós priorizamos essa questão de revisão de processos e de despesas dentro da secretaria. No campo da reorganização da rede de ensino, infelizmente, nós vimos algumas questões delicadas, presidente e deputados, no que se refere a matrizes curriculares e turmas. Nós, não sei se eu compartilhei com a senhora, com você, naquele momento em que estivemos juntas no meu gabinete, mas nós tivemos, atualmente, nós tivemos a informação de que 300 turmas nossas, que tinham todos os professores alocados, não tinham nenhum aluno. Nós vamos precisar trabalhar muito em conjunto aqui nessa casa para que nós consigamos também promover a organização dessa rede, que é fundamental. Esses recursos também, e aí, pasmem, senhores, nós temos algumas unidades escolares onde os recursos foram repassados para as escolas e onde não houve a capacidade de gestão desse diretor de escola ou do superintendente, e aí eu não quero apontar nenhuma responsabilidade, mas eu tive, na semana retrasada, de uma unidade escolar que tinha em sua conta, e aí pergunto para os diretores aqui presentes o que eles fariam, tinha em sua conta 220 mil reais para uma obra que ele não executou. Então, nós estamos fazendo um acompanhamento fino também para apoiar esses diretores de escola e os superintendentes regionais para conseguir aqueles recursos que já estão em conta, presidente, que eles consigam ser aplicados de forma mais ágil. Pode passar? Ah, não, desculpa. E aí, o que nós vamos tratar especificamente no próximo slide, foi muito importante para mim contextualizar isso para os senhores, porque essa reunião não pode ser desconsiderada em se falando de todos esses temas anteriores. Nesse sentido, por conta da necessidade de revisão de processos e despesas, nós nos vimos obrigados a rever alguns contratos e, entre eles, o contrato de vigilância patrimonial. Pode passar? Atualmente, a vigilância patrimonial acontece em 157 escolas, de um total de 3.650 escolas da rede, o que representa uma cobertura de 4% dessa rede. Ele está voltado principalmente à região metropolitana de Belo Horizonte e outros 10 municípios no interior. O escopo dele é, e foi importante que seja dito muito cuidadoso, de ser feito ali, onde há uma região de mais criminalidade, mais violência. O valor dessa despesa mensal é de 4,6 milhões de reais e totaliza 55 milhões de reais ano. Pode passar? Importante, então, é importante que se destaquem os números do contrato. Nós podemos deixá-los visíveis se vocês tiverem interesse nisso. Passando agora a um ponto em que é importante que se diga, e de forma muito clara. Esse serviço, presidente, é importante que se reconheça a importância desse serviço pela Secretaria de Estado de Educação e o peso da responsabilidade, deputados, de eventualmente rever essa condição. a Secretaria de Educação, é importante, reforço, reconhece a importância do serviço e reconhece o peso da responsabilidade sobre esse serviço. Mas a Secretaria de Educação entende que, em condições daquelas unidades escolares que foram deixadas para a gestão dessa pasta e desse governo, seria de muita irresponsabilidade se nós seguíssemos sem realizar reformas em escolas e mantendo contratos que entendem-se por bem serem importantes, mas não se compreende sendo mais importante do que salvar uma criança da queda de uma marquise na cabeça. É disso que a gente está falando. Vamos passar, por favor? E aí eu queria falar algumas questões importantes aqui. É importante, vai ser tocado, obviamente, e é uma situação lamentável em que nós vivemos aqui, que é a condição, o que houve, a tragédia que houve em Suzano. Suzano foi um marco infeliz, triste, muito triste na educação brasileira, e nós vimos os psicólogos, todas as pessoas envolvidas nesse acompanhamento do que acontece dentro de sala de aula, viram como é difícil também quando acontece um episódio desse o que vai acontecendo, deputados, logo depois, em efeito em escala. Queria destacar alguns pontos importantes. A situação de Suzano não guarda relação direta com índices de criminalidade no entorno. Ela está diretamente relacionada e vocês acompanharam muito bem esse tema. Ela está diretamente relacionada à situação da família, da família desses jovens que entraram na escola e entraram atirando. Ali, o que a gente fala especificamente é nós precisamos voltar a discutir na Comissão de Educação situações relacionadas à garantia do retorno da participação de pais e mães de responsáveis por alunos nas atividades dentro de cada uma das unidades escolares. Suzano seria evitado se aqueles dois meninos tivessem um acompanhamento mais próximo de suas famílias, deputados. Ali, o que houve foi falta da família. E isso é muito triste. Imagino que cada pai e cada mãe aqui pense como foi complicado, que situação delicada. Queria também destacar o seguinte. Suzano aconteceu num momento de atividades escolares. esse contrato, e é importante que se diga e se destaque, acontece direcionado à vigilância patrimonial, vigilância dos prédios públicos. Ele não é o contrato e seria responsabilidade minha tratá-lo como um contrato voltado a garantir a segurança de alunos e professores. Seria uma improvidade nossa considerá-lo assim. Seria uma improvidade nossa considerar que esse contrato seja um contrato capaz de evitar segurança nas escolas. Esse contrato é um contrato patrimonial. Certo? Em relação a isso, deputado presidente, eu queria pedir só mais um... Vamos lá, gente, para dar continuidade. Já estou acabando. Peço gentileza de vocês. Nesse sentido, o que é importante falar de Suzano, e é muito importante a gente focar nisso, é que a gente tenha... Consiga levantar muros que, infelizmente, não deveriam existir se a nossa sociedade fosse mais pacífica, mas, infelizmente, nós não estamos nesse caminho. Muros nas escolas serão temas importantes e será importante trabalhar com esses recursos para conseguir levantar de volta esses muros que essa casa vem recorrentemente solicitando também à secretaria. Temos aí também programas de convivência democrática, deputados, que estão voltados a atender unidades escolares de nossa rede, trabalhando na boa convivência dentro de escolas também, a despeito de toda prevenção, presidente, que a gente vai conseguir melhorar a situação da violência nas escolas. Nós temos esses programas de educação e direitos humanos que atendem dentro das escolas da rede 3 mil escolas, 3.003 escolas que estão com essa situação já identificada de sensibilidade. Pode passar? Além disso, os programas de justiça restaurativa que o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a UFMG, vem apoiando a secretaria, já são 71 escolas que trabalham nessa ação de prevenção de maiores conflitos, conflitos esses que muitas vezes surgem por uma falta de diálogo. E a justiça restaurativa, também é importante que se diga, é importante ser considerada pedagogicamente como forma de evolução desse cidadão, desse aluno que está sendo formado nessas escolas. Pode passar? Importante que se diga também, e isso já foi objeto de uma audiência aqui nessa casa, cada vez mais esse governo teve um compromisso de ter um corpo técnico, lideranças de secretarias bastante enxutas para que estivessem cada vez mais próximas. Nós estamos com a PM diretamente nos acompanhando e nos prestando serviços. As patrulhas escolares, as conhecidas patrulhas escolares que fazem ronda nas escolas, atualmente atendem no entorno de 1.892 escolas, com 142 policiais capacitados, e nós já estamos em conversa para ampliação desse escopo. Quando se tem dificuldade em recursos, deputados e presidentes, nós precisamos nos dar as mãos e buscar a melhor forma de garantir que efetivamente o serviço que vem sendo executado, o atendimento a cada um dos alunos no período de aulas, tenha esse acompanhamento do serviço público de segurança. O PROERD também é um conhecido programa da Polícia Militar. Muitas vezes, muitos dos senhores certamente tiveram muito boa impressão deles quando seus filhos foram parte desse, foram componentes desse programa e é um programa que a gente segue executando com muito orgulho a Polícia Militar. Eu queria agradecer ao Coronel Alexandre em seu nome e toda a Polícia Militar. É muito importante que a gente diga que a segurança desses meninos muitas vezes acontecem graças ao trabalho incansável, 24 horas por dia, sete dias na semana à Polícia Militar. Então, agradeço muito. Pessoal, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, eu vou pedir para que a nossa audiência dê certo para os objetivos que ela foi convocada. É fundamental que a gente consiga garantir a fala de todas as pessoas convidadas. Exatamente por isso, aqui na Assembleia, nós temos processos, mecanismos legislativos que nós poderíamos fazer. se pode fazer uma audiência só com convidados e uma audiência pública como a que nós estamos fazendo para possibilitar que todos nós tenhamos voz em relação aos problemas que estão sendo tratados. Então, as inscrições já estão sendo feitas, a discordância em relação aos convidados aqui da mesa, nós teremos a oportunidade de fazê-lo através das inscrições e de várias representações que estão aqui na mesa, que estão representando muitos segmentos dos que estão aqui. Vamos retomar? Presidente, eu encerro essa fala agradecendo muito o tempo e a gentileza dessa casa de me permitir que fizesse essa exposição no início. Voltando a dizer algumas questões. Esse Estado, se não tiver a coragem de rever suas despesas de forma responsável, deputados, presidente, esse Estado continuará numa dívida adicional mensal de um bilhão de reais. quando a gente fala de educação, é importante que nós não esqueçamos desse número. Esse Estado precisa parar de ter dívidas e de deixar de pagar a trabalhadores por uma irresponsabilidade no tratamento de questões que são públicas, que são de todos nós e de cada um. Essa secretaria não tem nenhum orgulho quando há necessidade de redução de alguma despesa, presidente. Não há orgulho nisso. Mas há um compromisso de que o gasto público seja feito de forma responsável porque ele é parte do que nós contribuímos, nós pagamos a cada dia. É importante que cada um dos nossos filhos tenha segurança e tenha tranquilidade para estudar. Cada um dos nossos professores guerreiros tenha tranquilidade para trabalhar e essa secretaria não vai poupar forças para que essa despesa seja feita de uma forma muito respeitosa com todos os trabalhadores mineiros, mas, principalmente, que esteja voltada à garantia da aprendizagem daqueles dois milhões de alunos que estão em sala de aula hoje, amanhã, depois, e cuja educação dependem de nós. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada, secretária, pelas suas palavras. Nós vamos ouvir agora, na dinâmica previamente combinada, de alternar convidados... Pesa, cumprimentar a secretária de Educação, o coronel Alexandre, na figura de quem cumprimenta a Polícia Militar que foi citada, e todos os vigilantes que estão aqui presentes. Eu vim aqui, primeiramente, agradecer aos membros da comissão por aprovarem o meu requerimento. Eu fiz um requerimento para que o governo possa repensar essa decisão e não permitir que as escolas fiquem desguarnecidas e que os vigilantes fiquem prejudicados. Esse requerimento foi aprovado aqui na Comissão de Educação, então, fica o meu registro de agradecimento. E eu queria comentar o seguinte, eu não sou oposição ao governo Zema, inclusive, hoje de manhã, eu estava aqui defendendo o direito do governo Zema de reduzir e enxugar a máquina pública, de diminuir o custo do Estado. Hoje, na audiência de direitos humanos, estava-se tendo uma discussão por que a Secretaria de Direitos Humanos vai virar subsecretaria, e uma grande reclamação, e eu vim aqui dizer, olha, a reforma administrativa tem que acontecer, e o governo Zema tem direito, sim, de fazer as mudanças que acha necessário, de reduzir secretaria, de reduzir o tamanho do Estado. Inclusive, é uma promessa de campanha, é isso que os eleitores do governador esperam dele, e ele foi eleito com uma votação muito grande, 72% dos votos. Mas ele obteve todos esses votos porque, quando ele prometeu diminuir o tamanho do Estado, ele dizia que ele quer tirar o supérfluo para focar no principal, que é o quê? Saúde, educação e segurança. Por que eu, que como ele defendo a redução do tamanho do Estado, acho que ele tem legitimidade, sim, para reformar, tem legitimidade, sim, para diminuir órgãos, venham aqui e façam esse requerimento e façam esse pleito de que a gente possa repensar essa decisão. Porque, quando a gente fala de vigilância de escola, nós estamos falando de educação e segurança, mesmo que seja vigilância patrimonial. O sargento Rodrigues, ontem, a gente estava conversando com os secretários e ele falou que, muitas vezes, se invade essas escolas, se roubam as coisas, se rouba até panela e aí não tem panela para fazer a merenda. E como é que fica a criança que, às vezes, a única refeição que ela tem no dia é a merenda escolar? Eu vou dar um exemplo aqui, que não é da nossa pauta, mas tem um profundo respeito e admiração pela polícia militar. Eu sempre defendo as pautas da polícia aqui nessa casa, mas a polícia não pode estar presente em todos os lugares. Eu sou um grande defensor, por exemplo, do armamento civil. Por quê? Porque eu acredito que a pessoa tem que ter como se defender, porque a polícia não pode estar na casa de todo mundo defendendo contra o ladrão. Eu acho que dizer que a gente tem polícia para tomar conta é a mesma coisa de dizer que não precisa ter extintor de incêndio, porque tem corpo de bombeiros. A gente tem que ter uma prevenção a mais. Então, eu sou solidário ao governo Zema, eu vi o relato aqui da secretária, eu acho que não tem dúvida nenhuma que o governo anterior, não só o anterior, eu vou ser justo aqui, apesar de que eu bato muito no pimentão, não só o anterior, como outros anteriores, foram muito danosos à economia do Estado, muitas vezes até com a irresponsabilidade financeira, e eu sei que o governo Zema pegou um Estado quebrado, e eu sou solidário a isso, e vou ajudar aqui nessa casa a buscar soluções. Mas eu acho que a prioridade do governo é saúde, segurança, educação, acho que tem espaço para repensar isso daí, inclusive é um governo que tem diálogo com essa casa, inclusive a secretária, agradeço por estar aqui, eu escuto relatos de outros deputados, esse é o meu primeiro mandato, que em outros governos, as vezes secretários nem vinham aqui, mandavam representantes, ignoravam, não é a postura do governo Zema, está tendo diálogo, vocês estão vindo aqui, estão ouvindo, então tem muita coisa para ser cortada, sim, e eu vou batalhar junto ao governo por isso, tem muita coisa para ser diminuída, sim, mas o principal, saúde, segurança, educação, tem que ter uma atenção especial, por isso eu fiz o requerimento, acho que isso dá para ser conversado, peço que o governo olhe com muito carinho para essa questão. Obrigada, deputado. Nós vamos ouvir agora a nossa convidada, que é defensora pública de direitos humanos, coletivos e socioambientais e coordenadora do projeto de mediação escolar nas escolas públicas, a defensora Francis de Oliveira Rabelo Coutinho. Francis, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Boa tarde a todos, boa tarde à presidenta da mesa de educação, ciência e tecnologia, deputada Beatriz Serqueira, a quem eu tenho a honra de cumprimentar pela grande votação, enquanto deputada, pela liderança democrática e pela abertura constante de espaços dialogais nas comunidades, pela liderança, pelos professores e pelos trabalhadores sempre. Aqui meus cumprimentos enquanto defensora e profissional do direito. Meus cumprimentos extensivos à mesa aos senhores deputados presentes. Meus cumprimentos e hoje tenho o prazer de conhecer a senhora secretária de Educação, Júlia Figueiredo, e me apresento aqui profissionalmente enquanto defensora e oficialmente enquanto parceira da Secretaria de Estado de Educação, com quem a defensoria pública, a instituição a qual pertenço há 28 anos, é parceira num termo de cooperação técnica renovado já por duas vezes, com um projeto premiado já por três vezes, um projeto de mediação de conflitos, é instrumento este que está previsto na Lei 13.140, já então legislado e abraçado oficialmente e legalmente. Temos também, e a deputada Beatriz participou, sabe disso, uma legislação estadual que fala da mediação de conflitos abraçada pelo Estado, é um projeto então que tem inclusive uma pesquisa publicada de indicadores positivos na educação pela Unesp, que eu posso encaminhar posteriormente à senhora secretária. Não é uma prática incipiente no Estado, ela é já de pesquisa em poucas escolas, mas é uma prática que é um instrumento democrático de uma instituição que é imparcial, que defende o cidadão e o suficiente e o povo, e eu gostaria de antemão dizer que eu sou contra o armamento civil, mas eu sou a favor dos vigilantes. Porque eu acredito que os vigilantes têm filhos e famílias e eles querem uma escola segura, então eles podem continuar vigilantes numa escola segura. Eu gostaria de estender meus cumprimentos ao companheiro de luta, Igor de Alvarenga, representando a DEONG, e aos demais presentes. Eu gostaria de fazer um cumprimento especial e dizer que eu estou muito feliz nessa sentada representando a Defensoria Pública, porque em Minas Gerais, e eu tenho certeza que os mineiros de coração e de terra sabem disso, nós ficamos muito felizes no bom combate, no bom debate. e os nossos debates eles são tete a tete, eles são debates corpo a corpo. Nós gostamos de conversar e debater olhando nos olhos. Quem por acaso quiser um debate que não seja olhos nos olhos e quiser tirar uma foto ou conversar online comigo, eu também estou à disposição, seja nesta mesa ou fora dela. Eu queria fazer meus cumprimentos, em especial, a ex-superintendente regional de ensino, professora, uma profissional muito séria que está presente nesta sentada, a quem eu devo os meus cumprimentos enquanto profissional que labutou na educação durante muitos anos e que eu tive a honra de trabalhar com ela, inclusive visitando as escolas de Brumadinho. Eu queria, e já adentrando, o senhor disse algo, o senhor quer pedir pela ordem na minha fala, deputado? De forma alguma. Ah, ok, parece que o senhor falou algo, o senhor quer pedir pela ordem? Ah, perfeito, posso continuar? Você sabe. Obrigada. Esse é um espaço do povo, um espaço democrático e eu gostaria, ademais, antes de entrar no teor que nós vamos discutir aqui hoje, dizer que todo cidadão e eu, enquanto defensora pública, tenho direito de me expressar livremente e há de quem tentar vir a tolher esse direito. Obrigada. 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 O deputado que está ao meu lado, que eu não conheço, gostaria de perguntar o seu nome, por favor, deputado. Bartô. Deputado? Bartô. Perdão, eu não lhe conhecia, prazer. Está perguntando se diz respeito a ele. Imagina, deputado, eu tenho aqui total respeito pelo senhor que eu estou conhecendo agora, mas se o senhor acha que é, eu não sei por quê. Adentrando agora, por favor, eu gostaria, eu gostaria com os respeitos da mesa, de entrar no cerne da questão. Enquanto defensora pública, eu gostaria de dizer, em respeito à liberdade de expressão e manifestação, e não é à toa que estou falando disso, eu gostaria de dizer que a experiência que eu trago aqui, não sendo da área da educação, apesar de ser filha de professores e vir de uma família de professores, é a experiência diuturna que eu tenho como coordenadora e executora de um projeto nas escolas. É um projeto MESC, Projeto de Mediação de Conflitos no Ambiente Escolar, que eu desenvolvo desde 2012. Então, esse projeto, eu fico nas escolas, eu faço visitas às escolas, e esse projeto hoje tem um braço, que é um coletivo que foi criado de professores, estudantes e voluntários, e ele é aberto, quem quiser participar, eu deixo aqui o convite, ele se reúne mensalmente. E falando agora da situação das escolas, eu gostaria, antes de mais nada, fazer aqui um apelo aos senhores da mesa, porque eu recebi um pedido de jovens estudantes dos Valores de Minas, que é uma escola estadual, que faz parte do núcleo, o Núcleo de Valores de Minas, do CICAUT, e o grupo de Valores de Minas, eles participaram da audiência pública que foi feita hoje às 9h30, e o Valores de Minas está num momento em que está sendo, está havendo uma reflexão a respeito desse grupo. É uma escola em que os estudantes aprendem artes, deputado. e eles estão pedindo para que os Valores de Minas sejam estudados, seja uma escola que tenha uma reflexão maior para que ela não seja fechada. Nós temos apenas uma escola pública Valores de Minas, onde são ensinadas as artes. Eu venho, então, para a mesa, deputada Beatriz, eu gostaria que fosse acostado junto a essa sentada, eu trouxe por escrita os meus termos, se fosse possível, por escrito, fazer a juntada, eu trouxe por escrito também. E eu gostaria, então, de deixar aqui o pedido dos Valores de Minas junto à secretária. Parece que, no dia 14 de março, o Valores de Minas teve uma negociação junto à Secretaria de Educação, e eles estão desenvolvendo, então, esse processo de negociação para que eles permaneçam enquanto escola. Com relação aos vigilantes, eu acredito muito que nós possamos compor com a escola. E, certamente, para que se tenha educação, nós temos que falar em condições plenas de educação. A educação é um direito social, e eu acredito que tanto a Defensoria Pública, como a Polícia Militar, como o Judiciário, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o CRAS, o CREA, são parceiros da escola. E, enquanto parceiros da escola, nós não pertencemos à escola. Então, para que a escola consiga desenvolver o seu papel de educação, ela precisa ser plena. isso significa que ela tem que ter condições independente dos operadores que estão extramuros. Isso significa que eu não posso depender da ilustre parceira, Polícia Militar de Minas Gerais, a quem rendo meus cumprimentos. Nós precisamos da Polícia Militar enquanto parceira para que nós tenhamos a segurança pública enquanto política pública, mas nós não podemos contar e precisar da Polícia Militar em cada escola. Isso é impossível. Nós precisamos que a escola possa caminhar com seus próprios pés. Por que eu estou falando isso? Só um minuto. Seria muito oneroso para o Estado, por exemplo, pagar mediadores de conflitos externos nas mais de 3 mil escolas. Nós estamos criando despesas externas. Seria muito oneroso para o Estado que eu colocasse psicólogos dentro de todas as escolas. Seria muito bom, mas muito oneroso e no momento atual mais ainda. Isso significa que eu tenho que encontrar instrumentos da escola para que ela possa crescer. Eu vou dar alguns exemplos de situações que eu tenho visto nesses oito anos. É bom dizer aqui, e, por favor, deputada Beatriz, controle o meu tempo, eu falo um pouquinho demais, algumas escolas eu tive o prazer de trabalhar com elas e muitas outras eu tive o prazer de estar presente fazendo minicursos, seminários etc. Uma dessas escolas, em Vespasiano, numa região de alta vulnerabilidade social, a escola estadual Deputado Renata Zeredo, no Morro Alto, é uma escola que não tem vigia, infelizmente. Nessa escola, como na maioria das escolas do Estado, e é uma pena que elas não tenham vigia, elas têm o ASB, o Auxiliar de Serviços Básicos, quando tem, que fazem o papel dessa segurança precária, porque eu entendo que a segurança, o apoio da escola, não o apoio extra-muros da polícia, porque a polícia tem que existir, a patrulha escolar é necessária, só que a patrulha escolar, às vezes, ela está presente na entrada dos alunos, na saída dos alunos, às vezes a polícia é demandada por telefone, no caso de uma urgência, de uma ocorrência, nem sempre ela pode estar presente naquele momento, ela vem em outro dia, em outro momento, tem locais que é menos acessível, que é de alta vulnerabilidade social. Então, nesse caso, nessa escola, um senhor mais velho, que era uma ASB, que fazia o papel de estar na porta da escola. E aí, a senhora secretária, estando presente, eu queria comentar com ela alguns problemas que nós tivemos nessa escola. Essa escola tem um grande problema, essa região, de drogas. E, tendo esse problema de drogas, muitas vezes, jovens traficantes querem entrar na escola, seja pulando o muro ou através das grades, ela tem um portão grande que dá acesso à garagem para os professores entrarem, e depois tem uma grade de entrada dos alunos. E eles querem entrar na escola para vender drogas. é muito difícil quando uma pessoa não é qualificada, ela se dar com essas pessoas e ela poder dar conta, vamos dizer assim, na linguagem popular, do recado, quando ela não é preparada. É muito difícil para um auxiliar de serviços básicos que cuida de outros serviços na escola fazer isso. E tem escolas, muitas vezes, inclusive algumas que tiveram episódios de violência intramuros que senhoras, pessoas mais novas, tomavam conta da portaria. A presença do vigia no período noturno é ainda mais emblemática. Por que eu estou falando isso? Porque no período noturno nós temos os grandes problemas de furtos e, às vezes, roubos, os arrombamentos. Eu tive o cuidado, não são casos que eu pesquisei, são casos que eu vivenciei e conversei com as pessoas da escola. Na escola estadual Ricardo Souza Cruz, onde eu estive há dez dias fazendo uma palestra sobre o direito das mulheres, já aconteceu, num ano anterior, três furtos no início de um ano só. Na própria escola que eu citei, nós tivemos furto com arrombamento, eles furtaram todas as torneiras da escola. Nós já tivemos escolas com furto da rede elétrica. E, na escola Tomás Brandão, nós tivemos dois arrombamentos no início do ano. Isso significa que várias escolas nós tivemos problemas de furtos. Agora, nós somos cientes e conscientes que as escolas necessitam de um apoio maior, e não é só na área de segurança. Mas, por outro lado, nós passamos por um momento financeiro delicado, mas isso nos meus 28 anos enquanto defensora pública, eu também ouço de certa forma. Então, eu brinco que no Estado muitas vezes nós precisamos de ser empreendedores do setor público. A defensoria ouviu muito isso. E aí, a defensoria pública teve que trabalhar muito para conseguir provar qualidade, crescer, e crescer muito com o trabalho dos seus membros. Então, eu acredito que a valorização do professor, a valorização dos profissionais da educação e o conhecimento do chão da escola e os parceiros da escola, juntos nós possamos avançar. É um momento extremamente delicado e eu acredito que perder emprego realmente nesse momento é algo extremamente delicado. Mas eu não estou dizendo isso para polarizar a discussão longe disso. Eu acho que a composição, uma mesa de diálogo, que é a Assembleia, e aí eu acho que o deputado ainda pode entender isso, pode crescer nesse aspecto. Francis, procura concluir, por favor. Ah, perfeito. E já concluindo, a defensoria pública na minha pessoa se coloca à disposição. Nós temos vários núcleos para nós discutirmos o assunto e sendo necessário para os vigilantes que estão aqui com as famílias, também eu estou à disposição depois para fazer o encaminhamento na defensoria. Muito obrigada, senhora deputada, e toda a mesa. Obrigada, defensora. Com a palavra, o deputado Bartô. Eu não estou entendendo aqui a hostilidade que tem a mim, eu não tenho nem posição formada sobre essa questão, estou me inteirando ainda pelos números, o número que me chama a atenção aqui é realmente o valor elevado dos contratos para pegar apenas 4% da escola, das escolas em estado de Minas Gerais. Então, eu estou formando a posição, então, calma, gente, calma. Eu só pedi a palavra aqui agora, porque, como eu fui citado, eu queria deixar aqui meu constatamento a profissionais que estão no estado de Minas Gerais ficar elencando o nome de pessoas que foram exoneradas após denúncias de vendas ilegais dentro da escola e ainda vêm se fazer de vítima, falando que teve o direito de fala contestado quando eu vim conversar com um amigo meu e ela ficar me questionando. Então, é só deixar isso claro. Obrigada, presidente. Ok, obrigada. Deputado Léo Portela. Obrigado, presidente. Saúdo a todos os presentes aqui na pessoa da presidente Bia Serqueira. Saúdo os componentes da mesa. Saúdo aqui os vigilantes principais interessados nessa audiência pública, cujo tema é discutir a questão dos vigilantes nas escolas. Saúdo também todos os trabalhadores da educação que se fazem presentes. Saúdo a secretária, também os demais componentes do governo de Minas. Secretária, primeiramente, gostaria de dizer que as minhas considerações, não dizem respeito à pessoa da secretária, mas ao cargo que a secretária ocupa, Júlia Figueiredo. A pessoa é intocável, mas o cargo precisa ser questionado. E, nesse sentido, os meus questionamentos são no seguinte âmbito. Primeiramente, qual é a solução, qual é a proposta do governo para a questão dos vigilantes? Até agora eu não ouvi. Eu quero saber qual que é a solução para o caso. Porque eu estou escutando desde o início do ano que o Zema assumiu o governo com dívida, que o Zema assumiu o governo falido, mas não me interessa, eu pago o salário do Zema para ele resolver a situação. Eu não pago o salário, com todo o respeito de vossa excelência, para escutar que não existe dinheiro para que a coisa aconteça ou para que o vigilante seja mantido ou para que a escola seja atendida. Eu pago o salário do governo para resolver. O governo foi eleito para resolver e não para dar desculpinha esfarrapada que nós escutamos há anos em Minas Gerais. Nós escutamos isso no governo passado, nós escutamos isso no governo retrasado e chega, se é momento da nova política, é o momento do fim da desculpa esfarrapada. Qual é a solução do governo para a questão dos vigilantes? E que infelicidade do governador Romeu Zema, que infelicidade, porque um dia após o massacre de Suzano, um dia após, ele me vem com a genial notícia de que os vigilantes não serão mais contratados, não serão mantidos pelo governo de Minas nas suas devidas funções nas escolas. É um gênio. É um gênio. Ou então, é no mínimo insensível. E eu não pago o governador Zema para ele manter esse nível de insensibilidade. Estou falando assim porque o governo de Romeu Zema chegou aonde está muito com o discurso deste nível, dizendo que paga o salário dos políticos. Dizendo que paga o salário dos políticos para trabalhar. Então, eu estou dizendo, nós pagamos e todos aqui pagam o salário de Romeu Zema, é para ele resolver, não é para ele deixar no lombo do povo, não é para ele deixar os professores pagarem a conta com o décimo terceiro a pagar. a pagar. Nós não pagamos o salário do governador Zema para ele acabar, para ele descredenciar escolas integrais do sistema integrado. Porque onde estão crianças que dependem dessas escolas e várias já foram descadastradas, várias delas, crianças precisam dessas escolas para tomar café, crianças precisam dessas escolas para merendar, para tomar, para almoçar, crianças precisam dessas escolas para viver. E o governo está descadastrando essas escolas, está dando a conta da incompetência, seja de governos passados, ou seja, do seu atual governo, para que as criancinhas paguem. E isso não me interessa, isso não interessa Minas Gerais. Nós queremos a solução do caso. E até agora, na fala de Vossa Excelência, com muito respeito, eu não escutei a solução que o governo vai dar para o caso dos vigilantes. E a presença de Vossa Excelência, secretária, aqui, não é mérito nenhum do governo, porque a Vossa Excelência não foi convidada, a Vossa Excelência foi convocada a estar aqui. O governo, o governo, convocada. Existe uma grande diferença. eu sei que Vossa Excelência é doutora e sabe bem a diferença. Então, Vossa Excelência foi convocada a estar aqui. Isso não demonstra que o governador Romeu Zema está oportunizando ao povo a possibilidade de discutir de maneira aberta, de maneira franca, os rumos de Minas Gerais. Porque, para a secretária vir, ela teve que ser convocada. Não foi de livre opção do governo de Minas. Então, qual é a solução para a proposta do governo para a segurança? Agora, eu escutei aqui uma pérola. Eu escutei aqui uma pérola. Parece que a culpa da violência que acontece nas escolas é das famílias. Será que eu entendi errado? Parece que a culpa do que aconteceu no massacre de Suzano é das famílias. Então, o governador Zema, agora na sua pessoa, culpa as famílias pela violência? Não tem a hombridade, não tem o pulso, não tem a firmeza de assumir a responsabilidade e de guardar as nossas criancinhas e jovens a culpa das famílias? Ou, por acaso, Vossa Excelência não conhece o caso de Columbine? Em Columbine, os jovens tinham família. Inclusive, a mãe de um daqueles jovens que cometeu aquele massacre hediondo disse o seguinte, o mundo se tornou pior com o nascimento do meu filho, mas eu me tornei melhor porque eu tive oportunidade de conviver com ele. A mãe, a mãe, a família não pode ser culpada pelas mazelas da qual o governo tem que assumir. O governo tem que assumir. Ninguém aqui paga o salário de Romeu Zema ou de nenhum dos secretários de Minas para que a culpa seja jogada no lombo do povo. Por fim, secretária, com todo o respeito, mas eu estou aqui para vocalizar o sentimento de 94 mil mineiros que me trouxeram a essa casa novamente, muitos deles presentes, e não apenas dos 94 mil mineiros, mas de todo o povo de Minas Gerais, porque quando nós somos eleitos, nós não representamos aqueles que nos escolheram, mas representamos todo o povo de Minas Gerais. Eu soube do bom acordo que Romeu Zema fez com a segurança pública. Bom acordo para o pagar... Não é mérito também, não é mérito, porque pagar salário não é mérito, pagar salário é obrigação. mas diante do cenário, o acordo que Romeu Zema fez com a segurança pública é bom, é bom. Agora eu quero saber, quando os professores serão chamados para a mesa de diálogo para que o salário deles seja pago em dia e para que o décimo terceiro seja pago? Quando? Quando? E não é desculpinha farrapada que eu quero ouvir do governo, não. Não é desculpinha esfarrapada, não, porque o governo está com a mania também de botar a culpa na Assembleia, falando que os prefeitos não estão sendo pagos, deputado Carlos Henrique, porque a Assembleia não vota os projetos que o governo quer. O governo não tem que mandar projeto para cá para a gente votar do jeito que ele quiser, não, porque ele não é monarca. Ele não é monarca. Nós vivemos uma democracia e os projetos que aqui chegarem serão discutidos democraticamente. Não sei se vocês sabem, mas a repactuação da dívida com a União que Romeu Zema quer vai passar a contribuição previdenciária dos professores, de todos os trabalhadores da educação de 11,5% para 14%. É a conta a ser paga pelo povo. E ele não recebe para repassar a conta para ninguém. então nós queremos saber, nós queremos saber qual é a solução que Romeu Zema traz para os vigilantes, qual é a solução que Romeu Zema traz para os professores e trabalhadores de educação no pagamento em dia e no pagamento do 13º. ademais, para finalizar, as obras que andam sendo entregues em escolas e o governador anda visitando nas escolas, não é mérito do senhor governador, não. São emendas de deputados, indicadas por deputados dessa casa e o governador apenas está cumprindo a lei orçamentária. Inclusive, em Montes Claros, em Montes Claros tem algum representante norte-mineiro aqui? Deputado Tadeuzinho está aqui? Deputado Tadeuzinho está aqui? E eu vocalizo aqui também a voz do meu líder, Tadeuzinho, porque uma escola dele foi visitada, uma escola de base dele, melhor dizendo, a escola é do povo, mas de base dele foi visitada e o governador anunciou a grande conquista da reforma daquela escola com verba indicada pelo deputado Tadeuzinho. Ninguém aqui é palhaço, não. E que não foi convidado para estar lá. Mostra que o governo desdenha dessa casa, mostra que o governo desdenha de quem paga o salário dele, mostra que o governador Romeu Zema desdenha dos vigilantes, desdenha dos trabalhadores da educação e agora desdenhou de maneira aberta das famílias, porque colocou nas famílias a culpa da violência nas escolas. Obrigado, presidenta Bia. Muito obrigada, deputado Léo Portela. Nós vamos ouvir agora a representação dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação da rede estadual, companheira professora Feliciana Alves do Vale Saldanha. Bom dia a todos e todas. Boa tarde a todos e todas. Cumprimentar a presidenta da Comissão de Educação, Beatriz Serqueira, na pessoa da qual cumprimenta os demais componentes desta mesa. Nós queremos trazer aqui alguns elementos para contribuir com o debate em relação à questão da segurança nas escolas. Estamos muito preocupados com a política de redução de custos, que para nós significa diminuição de investimentos que vem acontecendo na educação de Minas Gerais. Há muito pouco investimento na infraestrutura dos espaços escolares, o avanço no fechamento das turmas que levam à superlotação, além de promover o desemprego de educadores e educadoras, promove também situações de conflito nesses espaços exíguos com essa quantidade de estudantes. Há um desrespeito grande, é uma política que está sendo adotada com os trabalhadores, não pagando em dia, estabelecendo longo parcelamento do décimo terceiro, hoje nós temos o carnê do décimo terceiro salário. E, por fim, a ausência de debate com o sindicato. Nós temos questões importantes da educação que precisam ser discutidas com o governo, é um processo natural, o debate entre os gestores e a representação dos trabalhadores da educação, no entanto, não está acontecendo. Nós protocolizamos desde o dia 7 de janeiro até o dia 25 de março, quatro solicitações de atendimento, de reunião com a Secretaria de Estado de Educação e, até hoje, não fomos atendidos. A gente precisa, secretária, estabelecer esse diálogo que ele é fundamental para a educação. E a economia que está sendo feita com a dispensa desse contrato dos vigilantes das escolas, são cerca de 200 escolas. Essas 200 escolas provavelmente não foram escolhidas aleatoriamente. Grande parte delas deve estar em área de vulnerabilidade social, cuja presença dos vigilantes é fundamental. além de tudo, de contribuir para essa questão da prevenção à violência nas escolas, promove também o desemprego de centenas e, talvez, milhares até de trabalhadores que desempenham esse papel de vigilância. Essa questão da segurança para nós é muito cara. Nós, entre 2016 e 2017, propusemos, o Sindicato propôs a esta Casa Legislativa uma lei, a proposição de um projeto de lei que discutisse a violência nas escolas e mecanismos de prevenção e de atuação, mesmo quando acontecesse. Esse projeto de lei foi aprovado e ele prevê principalmente a adoção de medidas preventivas, a integração do currículo do tema sobre violência no ambiente escolar, criação e manutenção de um protocolo para registro da agressão ou ameaça. Isso principalmente no que diz respeito aos trabalhadores em educação. Mas, outras iniciativas precisam ser feitas no sentido de valorizar a escola, valorizar os trabalhadores em educação e suspender o contrato de vigilantes desse, num universo de quase 4 mil escolas, de 200 escolas, para nós é um fator muito preocupante que precisa ser considerado. Em que pese a gente sabe que seja que o trabalho da vigilância seja vigilância patrimonial, mas não impede que esses trabalhadores hajam em situações de conflitos e possam contribuir no ambiente escolar para que os conflitos sejam menores. Então, nós temos essa preocupação com essa questão. Nós precisamos discutir qual o papel da escola. A escola, hoje, ela é um lugar que tem as divergências, os diferentes pontos de vista, e o diálogo é fundamental nesses espaços. Trabalhar questões sociais, culturais, emocionais e cognitivas, elas promovem a prevenção às situações de violência. E a escola precisa ser protagonista nesse processo, envolvendo toda a comunidade escolar, todos os atores envolvidos nessa situação, no sentido de promover os valores da democracia e da diversidade e o respeito às diferenças. nós precisamos legitimar a escola enquanto espaço de construção e transformação da sociedade. É importante que todos os atores envolvidos, que há essa casa legislativa que teve essa comissão de educação, nessa importante iniciativa de discutir a segurança nas escolas, a partir do tema da dispensa da empresa que faz a vigilância, tenham o acolhimento da sociedade para que essa situação possa ser resolvida da melhor maneira possível, para que nós possamos ter ambientes menos hostis e menos violentos nas nossas unidades escolares. E, por fim, nós queremos aproveitar a presença da secretária e reiterar, trouxemos aqui cópias dos ofícios protocolizados, e reiterar a nossa solicitação de reunião para que nós possamos tratar dos inúmeros problemas da educação nesse período, no próximo período. Obrigada. Obrigada, companheira Feliciana, pela sua contribuição. Nós vamos ouvir agora o deputado professor Clayton, professor Clayton, que é da Comissão de Educação. Boa tarde, senhora presidente, boa tarde, senhores deputados, deputadas que se encontram aqui, boa tarde, senhora secretária, demais convidados, boa tarde, profissionais da educação que aqui se encontram, senhores vigilantes, e também todos aqueles que ocupam esse espaço e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. A secretária queria me apresentar, deputado, professor Clayton, o uso do nome professor não é à toa, são 22 anos como profissional da área de educação, e, nessa tarde, quero dizer que mato a curiosidade de conhecê-la. Há três meses já do governo, essa curiosidade de conhecê-la pessoalmente, até porque havia ouvido algumas coisas a seu respeito, via interlocutores, algumas pessoas que estiveram com a senhora em reuniões, também não é o momento aqui, mas tenho a curiosidade grandiosa de saber para onde vai a educação do nosso Estado, quais são os projetos, qual o planejamento estratégico que a Secretaria de Educação traz. O que eu vou dizer aqui, eu falo com muita tranquilidade, secretária, senhores deputados, senhoras deputadas. nós vemos o tempo todo a apresentação desse quadro caótico em termos de arrecadação do Estado, que é conhecido de todos. Digo com tranquilidade, porque a preocupação, a nossa preocupação em salvar as finanças do Estado, ela é grandiosa. Nós temos nos esmerado, nós temos lutado aqui, pensamos em projetos e propostas fiscais, tributárias, que não venham onerar ainda mais o nosso povo e, ao mesmo tempo, que a gente consiga trazer renda para o Estado. Hoje mesmo de manhã, eu estava lá na cidade administrativa, onde fui acompanhar alguns investidores que querem comprar os royalties futuros do Unióbio, outros que têm investimentos em ativos da SEMIG, da Light, aquilo que o Estado possui, ou seja, para trazer dinheiro. Ou seja, nós estamos buscando soluções. Agora, o que acontece é que nós temos um governador que teve alguns dessabores no início de seu mandato. Ele anuncia o retorno da mineração em Mariana, na outra semana acontece a tragédia de Brumadinho. Ele anuncia que vai cortar a vigilância das escolas e acontece o problema em Suzano. O que ocorre, o problema que eu vou chamar de tragédia também, o que ocorre é que nessas horas, nesses momentos, quem é gestor de um Estado como o Estado de Minas Gerais tem que ter a humildade de olhar para trás e falar assim, olha, eu errei quando eu disse isso. eu cometi um erro grave quando eu falei que ia cortar a vigilância das escolas. Sobretudo, e aqui o deputado Leo Portela, com muita propriedade, ele se lembra, secretária, de algo que se tornou emblemático. Em 1999, uma cidade no interior dos Estados Unidos chamada Columbine, quando aqueles jovens entram, matam 12 pessoas e ferem 27. De 1999 para cá, deputado Leo Portela, uma série de estudos sociológicos foram feitos mostrando os efeitos contagiantes que esse tipo de tragédia, de crime, ele gera na nossa sociedade. Isso porque, analisam os especialistas, rapazes como os de Suzano, como os de Columbine, saem do anonimato, saem da invisibilidade e acabam se tornando ali figuras emblemáticas para jovens que estão na mesma situação e que querem aparecer na mídia. Então, nós estamos próximos aí de uma bomba para estourar. Eu estava no seu estado, secretário, no final de semana, sou amigo pessoal do vice-governador, que, apesar de a gente ter divergências políticas, que fazer, meu amigo pessoal. E ele estava me contando quanto o estado do Rio de Janeiro tem gasto com a inteligência da PM para desmontar, desmantelar uma rede de jovens que tem se comunicado para querendo fazer o mesmo que jovens em Suzano fizeram. Aí, quando a senhora traz a análise de que o problema era na família, pergunta para esses vigilantes aqui que conhecem as famílias das escolas que eles frequentam diariamente, porque a relação do vigilante não é só com a segurança, é a relação com a comunidade. Eles conhecem a comunidade. Conhecem as famílias. A senhora é da área da educação. A senhora é da área da educação. A senhora sabe disso. O vigilante, ele está inserido na comunidade, ele faz parte da comunidade. Ele sabe, de certa forma, gerir o problema ali. E, quando se coloca que é um percentual pequeno de escolas que tinham vigilância armada no Estado de Minas, inclusive, isso é importante explicar, senhores vigilantes, porque muitos nos perguntaram, mas por que só esse número de escolas? Porque são escolas que se encontram em regiões de fortíssima vulnerabilidade social, propensa à violência extrema, ao tráfico de drogas. e é por isso que desde 2014, mas há mais de 30 anos, o Estado de Minas tem um cuidado, um zelo para cuidar dessa situação. O que eu quero dizer com tudo isso aqui, para não me alongar mais, porque aqueles que me antecederam já disseram muita coisa que eu queria falar, é que eu quero pedir ao governo de Minas e à senhora que reveja essa situação. Porque a questão, de um lado vai se economizar, a senhora mostrou isso aqui em números, mas de outro, os gastos que virão com a questão da segurança, os gastos morais que virão, éticos, inclusive, eles são muito maiores. Senhora secretária, diga ao governador, vocês têm nas mãos a oportunidade de não sujarem as suas mãos de sangue. porque se não for revista essa política, é isso que vai acontecer. E eu não estou querendo aqui dramatizar nada, não. Não é dramatizar uma situação, é simplesmente contribuir com o Estado de Minas, como educador, como professor. Eu vi com muita atenção os projetos que a senhora apresentou, fantásticos. Quero elogiar aqui, só que eu sou da terra de Rubem Alves, a senhora conhece muito bem. Rubem Alves, ele fala que na educação a gente não planta eucaliptos, a gente planta carvalhos. Manter a vigilância nas escolas é plantar eucalipto nesse momento. Os projetos são para plantar carvalhos, são idealistas, perfeitos, mas nesse momento senhora secretária. Nós precisamos de mais segurança nas nossas escolas, não é uma economia que pode ser feita visto tudo que tem acontecido no Brasil e se há problema daqueles jovens de sociedade nas famílias, as famílias que estão em volta dessas escolas têm problemas significativos. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado. deputado professor Clayton. Nós vamos ouvir agora também uma associação de profissionais que estão na ponta. pela ordem. Só pedir a vossa excelência para me inscrever. Está inscrito. Ok? Obrigado. Está inscrito. Nós vamos ouvir o Igor. Diretores de escola estão na ponta da gestão das escolas estaduais. Tenho acompanhado e dialogado com muitos deles. Vivem cotidianamente todas essas questões ali no dia a dia, nessa mediação, nas questões relacionadas ao que nós estamos debatendo aqui. Então, Igor, seja muito bem-vindo. É a palavra sua para trazer a voz dos diretores e diretoras das escolas estaduais de Minas Gerais. Obrigado, Beatriz. Agradecemos de início a D.ONG, que é a Associação dos Diretores de Escolas de Minas Gerais. Estou aqui representando a nossa presidente Ana Maria Belo. Meu nome é Igor de Avarim Oliveira. Estou na direção de escola já tem oito anos. na escola estadual Ida Franca, localizada no bairro Santa Mônica. Beatriz, meu cumprimento à vossa senhoria e eu agradeço o convite. Também gostaria aqui de cumprimentar a defensora aqui ao meu lado, a França Coutinho, batalhadora, como todos nós. A nossa secretária, Juliana Santana, seja bem-vinda ao nosso estado. A senhora chega para enfrentar um estado muito complexo e grande que conta com grandes servidores da educação e com grandes gestores e com certeza famílias muito dedicadas também. Seja bem-vinda. Aos vigilantes aqui presentes, uma boa tarde a todos. Obrigado pelos serviços prestados que vocês fazem nas nossas escolas. aos nossos colegas, professores e educadores aqui presentes, também cumprimento e também cumprimento aos demais deputados aqui presentes. Em destaque ao professor Wendel, que nos dá um apoio muito grande lá no Santa Mônica, e à Ana Paula Siqueira, que está aqui também, que passou por aqui, que nos dá um apoio. Muito obrigado. Bom, nós, associação, quando o assunto é vigilância da escola, nós tivemos um cuidado antes de vir aqui para dialogar. Em dois dias, no dia 26 e 27 de maio, nós formulamos um questionário para os diretores de escola. E, neste questionário de março, viu, gente? Desculpa, não foi maio, deste ano mesmo. Neste questionário, nós conseguimos algumas respostas que a gente gostaria de trazer para que esta mesa tenha ciência. Nós conseguimos consultar, eu não vou falar dois dias, mas as datas no dia 26 e 27 de março. Deu quase um dia e meio, deu um dia e meio certo. 300 diretores de escola espalhados pelo Estado. E esse questionário foi respondido online. É uma análise da questão da segurança nas escolas públicas. A primeira pergunta, nós só enviamos quatro perguntas para ficar bem bonitas, em breve e fácil de ser respondida, foi, no ano de 2019, a escola sofreu algum tipo de violência? Daqueles que responderam, dos 300, que eu quero até agradecer aos diretores ao empenho por ter respondido as perguntas prontamente, 41%, 41,9% dos diretores alegaram que, nos primeiros três meses deste ano, podemos contar com dois meses de aula apenas. nós já sofremos violência dentro das escolas. 41,9% desses diretores já falaram. Quando eles falam que aconteceu a violência dentro das escolas, logo depois a gente faz a pergunta qual o tipo de violência ocorreu. A que mais aconteceu, que ela aparece em 66,4% dos casos, é a violência verbal. mas logo depois aparece uma violência que eu acho que está bem relacionada aos vigias, que é a violência do vandalismo, que representa 42% das respostas, logo depois a violência física, 39,1%, e roubo e furto, 33% dos casos de violência nas escolas apenas nesse início de ano de 2019. Além de outras que são pontuadas também, que é a invasão, alunos armados entrando à escola, ameaças virtuais, que isso está muito em alta, senhora secretária. Nós estamos preocupados com esse caso de Suzano, que vem aumentando muito as postagens dos alunos nas redes sociais. Precisamos urgentemente de estabelecer uns protocolos de ação para podermos agir como preventivamente nessas situações constrangedoras. A terceira pergunta foi uma pergunta direcionada à sensação de segurança da portaria das escolas. Nós perguntamos aos diretores quanto à segurança. Como você classifica a portaria da escola na entrada e saída dos alunos? Nessa pergunta, os diretores deveriam classificar como um, muito insegura, dois, insegura, três, segura e quatro, muito segura. A resposta de 74,2% dos diretores escolares é que a portaria da escola é muito insegura e insegura. Esse foi o relato. 25,8% avaliaram que a entrada é segura ou muito segura. A próxima pergunta é na escola possui vigia? Vigilante, desculpa, vigilante, isso mesmo, obrigado, colegas. Eles respondem 28,5% falam que sim. Quando vamos fazer essa análise, ficou interessante que 28,5% respondem que tem o vigia e vigilante, desculpa, e 25,8% falam que a portaria é segura. a gente não sabe se isso tem alguma correlação, porque os índices ficaram muito próximos. Nós não conseguimos ainda analisar se as escolas que falam que tem vigia têm relação com aquela segurança. Acredito que sim. Conclusivamente, a gente acredita que é necessário que o Estado de Minas Gerais comece a analisar a implantação, comece a implantar políticas de segurança pública voltadas diretamente para a violência dentro das escolas. 25,8% dos diretores avaliam que a entrada e saída dos alunos como segura, mas 28,5% possuem vigias. Eu gostaria de destacar isso, os vigilantes, porque os vigilantes estão ali em contato direto com a comunidade. E Mineiro, secretária, Mineiro vai na casa tomar café, vai comer pão de queijo, a gente conhece muita coisa dos meninos. Então, é muito importante. A questão ali acaba passando, a gente sabe como é que é, a segurança da comunidade mesmo. Está bom? A quantidade de diretores que avaliam a entrada insegura ou muito insegura, ela pode estar relacionada a que um deputado, eu não me lembro o nome dele, colocou, Moreira, Léo Portela, acho que foi o Léo Portela que colocou, que às vezes são os ASBs mesmo que estão ali na porta e a gente sabe que os vigilantes ajudam sim nessa situação. Está bom? Gostaria de destacar um caso aqui de violência que apareceu em 6%, mas se a gente continuar pesquisando, acho que vai aumentar, 6% a violência contra a própria vida. Depois do caso de Suzano, gostaria que a secretaria colocasse um alerta aí. Eu acabei de receber uma mensagem de um diretor de Posto de Caldas que a escola está muito receosa devido a uma situação que aconteceu. Se a senhora pudesse entrar em contato com a secretaria regional, por favor, Júlia. Está bom? Agora, totalmente ligado aos vigilantes, já aprendi, os casos de vandalismo e furto. Nós temos lá na nossa comunidade duas escolas que é o Afrano de Melo que está sem muro, que precisa de colocar o muro e os alunos estão, a comunidade está invadindo lá e também temos a escola Batista de Santiago que só nesse ano já foi invadida três vezes à noite. Temos muito receio, secretária, pelo seguinte fato, retira-se os vigilantes e os nossos, a transferência de despesa vai para a caixa escolar porque nós teremos que comprar computadores, comprar torneiras e fazer o concerto das escolas. Calmamente e tranquilamente estamos abertos, pode contar com os diretores de escola e com a Deong como um laço de elo e de diálogo para que a gente possa construir essas ações, mas os vigilantes na escola são muito importantes. gostaria que fosse revisto, sim, a gente está disposto ao diálogo e às propostas para a gente poder fazer a construção da educação de Minas Gerais. Obrigado. Oi, Igor, muito obrigada. Eu gostaria de fazer um pedido. Se você pudesse nos entregar a este estudo, pode ser muito útil, e aí nós repassaremos a todos os membros da Comissão de Educação, porque nós estamos tendo o cuidado de que as nossas audiências públicas não sejam um evento. A gente vem aqui, participa, vai embora para casa, mas que seja um processo importante da atuação da Comissão de Educação. Então, nós estamos tendo esse cuidado, vamos ter essa audiência, vamos ver os encaminhamentos, mas a Comissão continuará discutindo a situação de segurança ou insegurança das nossas escolas estaduais. Então, muito nos ajudaria, eu faço esse pedido para a Deong, que depois pudesse nos encaminhar por escrito esse levantamento, se vocês quiserem um tempo maior para que mais diretores possam responder, não é? Poderia ser assim. Estou até incentivando os diretores de escola que não responderam o questionário, se pudessem fazer esse processo e nos encaminhar a essa visão dos diretores de escola, que é uma visão muito importante de quem está ali no cotidiano, não só da escola, mas na relação com a comunidade escolar, que é exatamente isso que você disse. A escola não se encerra em si mesma, ela se relaciona com todo o seu entorno, com a comunidade toda, com a associação, com as igrejas, com as lideranças, com o mundo que está ali no seu entorno. Então, deixo esse pedido para que você nos encaminhe. Pode deixar que encaminhámos. Obrigado, Bia. Nós ouviremos agora o deputado estadual coronel Sandro. antes de mais nada, eu vou cumprimentar o patrão e a patroa que está aqui, que é o povo. Muito obrigado por vocês terem vindo. secretário de educação, senhora Júlia Figueiredo Goitacaz Santana, na pessoa de quem eu cumprimento as demais autoridades do Poder Executivo que aqui se encontram, e deputada Beatriz Serqueira, através de quem eu cumprimento os demais deputados aqui presentes a essa audiência. Presidenta. Meus amigos e minhas amigas, eu ouvi atentamente a exposição da nossa secretária de educação, que eu fiquei conhecendo aqui agora. O primeiro registro que eu gostaria de fazer é que, ao contrário do que pensa o governo, sem deixar de entender que esse governo que assumiu há três meses realmente está com muita dificuldade para equacionar a questão financeira. Eu reconheço isso. Mas, quando se trata de educação, saúde, segurança, e aí os vigilantes estão inseridos nesse quesito segurança, num sentido mais amplo, aí o caso não se trata de despesa, isso é investimento. Não é despesa. Vou fazer aqui uma retrospectiva breve de quando eu assumi o meu primeiro comando em Teófilo Ottoni do 19º Batalhão de Polícia Militar. Naquela oportunidade, eu recebi lá uma comissão de diretoras e outros profissionais da área de ensino, da área pública, de escolas públicas, e, assim, com muita singeleza, com muito cuidado, elas foram lá me pedir se eu poderia colocar três policiais militares para cuidar da segurança das escolas, dos educandários lá em Teófilo Ottoni. Então, eu já vinha pensando naquilo, porque lá não tinha vigilantes nesse modelo como existe agora. Em algumas, tinha alguém que era utilizado como vigia, até falaram que não é o caso de vocês. Oi? É, normalmente era o vizinho da escola. Então, naquele momento, eu disse às diretoras, falei, olha, para atender vocês com três policiais militares, eu não tenho condição, mas eu posso atender com 30. Aí elas ficaram sem entender, como é que você não pode atender com três, pode atender com 30. E foi o que eu fiz, porque eu já sabia da situação de insegurança dos educandários lá, naquele momento, em 2004 para 2005. Então, nós fizemos um plano de segurança para todas as escolas, mais de 30, e realmente empregando 30 policiais militares, porque o meu raciocínio foi simples, falou, se a escola está segura, os alunos que estão lá também ficam seguros. O pai fica tranquilo, eu impeço crimes nas redondezas e dentro do educandário, e, de maneira geral, a segurança pública está sendo muito bem atendida. E assim nós fizemos, mas não foi fácil implantar. Em várias e sucessivas reuniões que nós fizemos, havia resistência de alguns diretores, e um muito enfático e muito resistente, por princípio. A gente respeitava, mas estava tentando fazê-lo entender que naquele momento era necessário. E a gente estava numa reunião para decidir como seria, como nós faríamos um adolescente assassinado dentro da escola dele, naquele momento. Nós fomos para lá. A partir daí, ele virou o maior apoiador do projeto, porque ele não conseguia enxergar a realidade da importância da segurança na escola, naquele momento que seria feito pela polícia militar. Então, eu estou dizendo isso porque o trabalho que vocês fazem, mesmo que seja vigilância patrimonial, tem um efeito enorme, não só no educandário, mas também naquele entorno e para as famílias e para os alunos. Então, jamais poderia ter sido revogado esse contrato para retirada desses vigilantes dessas 157 escolas. E, na região metropolitana, em 10 municípios, não é isso, secretária? Do interior. Então, eu faço o encaminhamento para qualquer proposta que for feita aqui no sentido de se rever essa medida, mesmo que não possa acontecer imediatamente, que se defina de curto prazo o retorno dos vigilantes para essas escolas. E, mais ainda, que se estudem mecanismos e maneiras de ampliar esse número de vigilantes das escolas de Minas Gerais. porque os ganhos, gente, com uma escola em que o ambiente seja seguro, ele é enorme, aumenta o desempenho do aluno, não tem ocorrência, não tem depredação do patrimônio, reduzem as agressões, tanto verbais quanto físicas, de aluno para aluno, de aluno para professor. então eu acho que essa casa ela tem um papel muito importante nesse caso específico de tentar e fazer gestões junto ao governo para que esse contrato seja reativado e que seja estudada a ampliação. alguns oradores aqui que me antecederam relembraram o fato acontecido em Suzano em que houve assassinato daqueles alunos lá da escola eu vou dizer aquilo pode ter várias causas que deram origem à ação daqueles dois criminosos mas para impedir que aquilo acontecesse se tivesse lá na porta ou no educandário um vigilante armado eu tenho certeza que muito provavelmente aqueles dois CPFs teriam sido cancelados e os nossos alunos estariam vivos. Eu estou vendo aqui uma frase lá do Sindyut obrigado Sindyut pela presença mais livros menos armas eu não concordo com essa frase eu acho que tem que ser mais livros e mais armas agora agora mais livros aonde deve ter mais livros e mais armas aonde deve ter mais armas e no momento onde deve ter armas porque naquela escola lá de Suzano pegando esse exemplo emblemático não adiantaria o vigilante se estivesse lá ele enfrentar aqueles dois assassinos com livro jogar livro nele não ia funcionar ele tinha que descarregar a arma na cara daqueles assassinos porque assim os nossos alunos daquela escola estariam vivos e aqueles canalhas estariam mortos porque quem tinha que morrer seriam eles muitos que estão me ouvindo e talvez também me vendo pela tv assembleia pode pensar ah esse coronel esse deputado é a favor de matar não não sou a favor de matar não mas se tiver que matar um bandido e uma pessoa de bem a pessoa de bem tem que ficar viva e o bandido tem que morrer então é isso que eu defendo tem pessoas que concordam tem pessoas que discordam eu respeito só que a gente ouve muito violência gera violência gente também não concordo porque nós estamos aqui hoje estamos aqui desarmados aqui dentro se chegar alguém armado ali conseguir chegar aqui dentro com o objetivo de nos matar como é que nós vamos impedir ele de fazer isso ah não é com arma é com o que então com livro não nós vamos ter que usar contra ele a violência legal para matá-lo antes que ele nos mate é isso que eu estou falando então para encerrar a minha fala gente eu quero dizer a vocês sou solidário apoio qualquer ação para que esse contrato seja essa extinção de contrato seja revista e vocês retornem ao trabalho para que deem segurança às suas famílias e aos seus filhos 4 milhões e meio é isso secretária mensais né 4 milhões e meio mensais eu acho que não justifica retirar a segurança das nossas escolas então nós temos que rever estou concluindo senhora presidente tem uma questão jurídica que a secretária falou eu posso até concordar o contrato é patrimonial não é de proteção a pessoa tem que ser revisto tem que ser ampliado tem que dar segurança jurídica para vocês é assim que tem que ser feito hoje nós temos pelos números que foram apresentados 3.650 escolas da rede é isso mesmo secretário só 157 com vigilante então se nós temos um trabalho muito grande aí pela frente para ampliar essa segurança outra coisa a polícia militar está aqui representada pelo coronel Alexandre obrigado pela presença viu comandante ela colabora e muito ela está em 142 tem 142 PM atuando em 1892 escolas de Minas Gerais com a patrulha escolar que pode ser ampliada sem tirar o trabalho de vocês que são coisas distintas o trabalho do vigilante ele nunca vai deixar de existir de ser importante por causa da ação da polícia militar aliás se complementam para proteger a escola e proteger os alunos e os professores e eu estou fechando Rodrigues estou encerrando então para encerrar muito obrigado pela presença de vocês estou junto na luta e aqueles que me pediram audiência lá em Brasília nós vamos conseguir levá-los lá tá bom um abraço e até mais obrigada deputado coronel Sandro com a palavra o deputado sargento Rodrigues obrigado cumprimento a deputada Beatriz Serqueira na sua pessoa cumprimento as demais deputadas e deputadas presentes muito boa tarde a todos que aqui compareceram para essa importantíssima audiência pública quero cumprimentar aqui também a secretária Júlia Figueiredo Goitacá Santana senhora secretária de educação que aqui está presente da mesma forma e na qualidade de presidente da comissão de segurança pública desta casa nós realizamos a audiência pública terça-feira da semana passada com o mesmo objeto porque a matéria é correlata às duas comissões é correlata a comissão de segurança pública e correlata a comissão de educação bom eu serei muito breve presidente e por isso que eu pedi vossa excelência para adiantar um pouco minha palavra será muito abreviada muito antes de tudo isso acontecer em 2017 durante o governo passado a diretora da escola Magalhães Drummond nos fez um apelo para fazer uma visita à escola aqui no bairro Nova Sintra aqueles que vêm muito da classe mais abastada talvez não vai nem imaginar onde é que fica o bairro Nova Sintra que é a região oeste de Belo Horizonte eu morei no bairro Nova Sintra morei na cabana na Vila Oeste no bairro Nova Gamileira eu conheço por demais a região não só morei como patrulhei aquelas ruas e tem atuação parlamentar aqui há 20 anos e obviamente com o olhar atento em 31 de outubro de 2017 nós realizamos audiência pública na comissão de segurança pública o que a diretora nos trouxe e aqui eu vou deixar o relatório deputada Beatriz Serqueira só para apenas para a comissão de educação também ter mais um relatório realizado por audiência pública a diretora da escola Magalhães Drummond nos pediu encarecidamente lá em outubro de 2017 uma vigilância armada e câmeras de vídeo por quê? vou dar o fato concreto para a gente chegar ao que nós estamos vivenciando hoje ela pediu socorro porque até as panelas estavam sendo furtadas em dois anos foram 60 boletins de ocorrência entre roubos e furtos arrombamento que é a modalidade do furto qualificado o desespero a menos de a cerca de 100 metros um tráfico de drogas e aí eu vi a comunicação do governo li a comunicação na íntegra comunicando as superintendências regionais de educação para que fosse até a polícia militar se socorrer olha eu presido a comissão de segurança pública fui policial militar durante 15 anos a minha especialização acadêmica pelo FMG é em segurança pública e há cinco bienios eu presido a comissão de segurança pública da Assembleia participei de todas as alterações da legislação da polícia militar a partir de 1999 aqui nesta casa da polícia militar da polícia civil e eu posso assegurar como disse aqui com a presença do colonel Alexandre a polícia militar não tem efetivo para socorrer a secretaria de educação não tem efetivo a polícia militar secretária tem hoje 39 mil homens nos seus quadros e com a reforma da previdência que se avizinha e que se abalã e balança toda a estrutura dos servidores públicos de forma eu queria colocar mais especificamente servidores há uma possibilidade de uma evasão de mais 6 mil policiais militares esses dados não são fictícios esses dados são reais como que a polícia militar vai socorrer a polícia militar a instituição a qual eu tenho o maior orgulho de ter pertencido a ela 15 anos não dá conta a nossa gloriosa polícia militar não tem efetivo não conseguiria responder a altura então nesse momento secretária vou dizer que eu disse para o secretário ontem o secretário de planejamento e gestão doutor Otto secretário quando eu falei em quando eu disse em economia porca eu realmente vou reafirmar corta 300 cargos comissionados 500 cargos comissionados 600 cargos comissionados o governo deve cortar tem que usar agora um pouco mais de sapiência de expertise educação é uma política pública das principais então para que a educação para que a política pública educação se realize minimamente a contento nós precisamos da presença da vigilância física nas escolas não adianta tentar enganar a população e dizer que vai socorrer com a polícia militar porque como especialista nessa área eu estou dando um testemunho secretária a polícia militar de Minas Gerais não tem efetivo para socorrer o governo seja criativo seja mais inteligente eu sei que o governo está em dificuldade todos nós sabemos não adianta tampar o soco a peneira o governo está em dificuldade mas o governo pode usar um pouco mais da sua criatividade pode ser melhor assessorado e cortar em outras áreas há ainda muito cabide de emprego no poder público que se exonere que se demita o cabide de emprego público porque a vigilância armada sai muito mais barato do que um policial militar é a metade do preço do valor que é investido no policial militar então o apelo que eu faço para a senhora secretária senhora secretária Júlia Figueiredo Goitacá Santana o apelo que eu fiz aqui ao senhor Ricardo é o apelo que eu faço para a senhora tenha coragem coragem de dizer ao secretário planejamento de gestão ao secretário de governo e ao de fazenda olha realmente nós erramos com esta possibilidade desse corte aqui desse rompimento vamos nos esforçar para tentar cortar em outra área é o apelo que faço para a senhora levar vossa vossa excelência está percebendo que a medida desagradou praticamente o conjunto de todos os deputados desta casa e nós somos ecos nós somos vozes daqueles que nos confiaram o voto nas urnas de forma legítima então se nós somos e eu sei da inexperiência do governo fica aqui o meu testemunho e o meu pedido como presidente da comissão de segurança pública o governo corte em outro lugar mas não corte em uma área tão essencial e tão cara as nossas famílias que é a educação muito obrigado obrigada deputado sargento Rodrigues obrigada pelo relatório com a palavra o deputado Carlos Henrique boa tarde a todos os vigilantes pais de família e aqueles que certamente querem ver o melhor para o nosso estado para os nossos filhos e para a nossa educação certamente estão lutando aqui por direitos legítimos mas cumprimentar os professores as professoras diretora de escola população nossos colegas deputados secretária Júlia nossa querida presidente deputada deputada presidenta deputada ela foi de pronto atendida que dizia respeito a uma escola pública estadual no vale de Jequitinhonha uma escola que estava impedida de ter as suas portas abertas para a educação por questões estruturais e o recurso foi amplamente liberado claro que todos que estão aqui não estão torcendo para o quanto pior melhor todos aqui querem que a sua gestão seja uma gestão eficiente uma gestão de resultados e que possa melhorar os índices de educação e acredito que seja esse o seu desafio maior no plano federal gostaria muito que essa reunião ela pudesse estar sendo debatida discutida para tratar do que foi feito nos três primeiros meses da sua gestão quais seriam os planejamentos para a educação para o futuro mas não é o momento para tratarmos disso neste momento a questão aqui ela é específica e trata sobre os trabalhadores da vigilância patrimonial muito foi discutido aqui sobre as consequências da ausência desses profissionais na vigilância noturna certamente nós vamos ter um aumento do índice de vandalismo de depredações de violência nessas escolas o que gera gerará muita insegurança a partir das famílias dos pais e alunos dos alunos e dos nossos sobrecarregadíssimos professores e professoras da rede estadual de ensino que muitas das vezes precisam ser precisam ser psicólogos precisam ser agentes sociais precisam ser pais precisam ser mães precisam ser agentes de segurança em muitos dos casos porque colocam à frente a sua própria vida para evitar diversos problemas de segurança que existem nas escolas e não são poucos se nós formos pegar fazer um estudo muito breve nas redes sociais nós vamos nos deparar com diversas situações de violência nas escolas violências que resultam em óbito recentemente nós tivemos isso no instituto de educação que um aluno ele foi vitimado por violências entre alunos mas eu queria fazer uma pergunta à senhora que diz respeito à Ultramig eu recebi aqui nesse mesmo plenário 70 alunos da Ultramig e a Ultramig é uma é uma é uma entidade que forma profissionais nos diversos níveis de ensino profissional e a secretaria de educação ela está cancelando o contrato querida secretária de um milhão de reais por ano que atendem mais de 500 alunos só em Nova Lima então o nosso apelo é que a secretaria possa rever o cancelamento deste contrato que vai afetar os sonhos de diversas crianças de jovens que sonham se profissionalizar e não tem condições próprias para poder manter um curso profissionalizante na iniciativa privada portanto é rever essa questão e ser muito objetivo numa pergunta porque senão nós vamos ficar aqui ouvindo diversos atores e todos aqui tem a legitimidade da fala mas ser muito específico numa pergunta este contrato com a empresa de vigilância ele será revisto ou é uma decisão já tomada pelo governo do estado de Minas Gerais porque se for uma se for já uma decisão tomada nós estamos aqui perdendo o nosso tempo e aí todos nós deputados que estão mobilizados nesta causa os próprios vigilantes que estão mobilizados nessa causa nós vamos tomar outras medidas então na verdade o que nós queremos aqui é objetivamente ouvir da senhora e aí eu vou abrir mão até dos meus dez minutos de fala para saber da senhora o contrato ele será renegociado será revisto ou efetivamente é uma decisão tomada do governo e não tem como voltar atrás obrigado obrigada obrigada deputado agora nós vamos ouvir o deputado Cleitinho pessoal a gente está deixa eu só explicar um pouco a dinâmica para nós é muito importante que nós tenhamos o maior número de colegas deputados presentes na audiência de uma comissão porque significa que eles se interessaram e estão aqui na luta de alguma forma conosco alguns deputados tem uma agenda muito extensa às vezes de outras comissões ou atividades parlamentares externas e é por isso que às vezes a gente está ouvindo mais de um deputado ao invés de alternar porque se o deputado tem alguma dificuldade mas quer se posicionar para nós é importante que ele se posicione em uma audiência pública então a gente está fazendo esse processo aqui mediando para que a gente tenha a palavra dos deputados dos convidados e de todos que se envolveram e todas que se envolveram para estarem aqui nessa audiência então deputado Cleitinho Boa tarde senhora presidenta boa tarde a todos presentes vou ser breve porque como o Carlos diz tem que ser objetivo então eu reforço essa pergunta para a secretária se o poder da caneta está na mão dela porque se tiver o poder o poder de ver a caneta for dela ela tem que responder para a gente aqui se tem jeito de reverter a situação se for do Zema se for do Zema aí é outra coisa porque aqui os deputados não tem o poder de poder resolver uma situação dessa não a gente está aqui para provocar como a gente está provocando representando e fiscalizando então a gente quer a gente quer uma resposta objetiva de sim ou não se ela tem poder de reverter a situação que ela fale para nós e eu quero deixar uma situação para ela que é importante porque é tudo dentro da lei vocês não concordam comigo que é dentro da lei ela diz que o vigilante é patrimônio só cuida do patrimônio então eu queria mostrar para ela a lei CBO 173 Ministério do Trabalho e Emprego Classificação Brasileira de Ocupações um vigilante patrimonial irá promover e preservar a segurança dos clientes colaboradores e acompanhantes então vai muito mais além então se for esse problema a justificativa caiu por terra ela tem decisão para poder resolver agora aqui agora aqui eu quero falar uma coisa para vocês eu sou da base do governo quando veio essa decisão que eu escolhi ser base pelo seguinte a gente tem que apoiar o governo agora para fazer o melhor para o governo para fazer melhor para vocês então quando a gente faz um governo bom vai refletir em vocês só que a minha maior base se chama povo eu entrei aqui pelo povo eu não entrei aqui por partido não entrei por acordo político eu entrei aqui por vocês então estou aqui para defender vocês então eu sou uma base inteligente o que for bom eu vou apoiar o que for ruim eu vou criticar então isso aqui é ruim eu não estou do lado do governo estou do lado de vocês entendeu agora eu vou fazer uma vou fazer uma reflexão para vocês aqui para vocês entenderem que eu entrei na política para fazer justiça a política hoje o Brasil hoje precisa passar por uma questão de justiça e consciência então eu vou dar uma ideia para vocês aqui que a ideia não funciona na prática por quê? hoje está querendo fazer uma economia de quê? de 5 milhões mandando vocês embora de 5 milhões aí tem uma situação que o governo novo ele é liberal e ele pega muita questão de países subdesenvolvidos países de primeiro mundo que lá no país de primeiro mundo eles entendem o seguinte um gari não precisa ter gari porque é direitos e deveres o que é o dever? é o cidadão pegar e não jogar lixo na rua se ele não jogar lixo na rua o que vai acontecer? não vai precisar de gari então o que é a situação deles hoje aqui? lá no primeiro mundo eles entendem que a escola é o quê? é da comunidade então a comunidade tem que cuidar dela essa ideia é linda é maravilhosa mas no Brasil essa prática não funciona por quê? porque o político que tem que dar educação ele não dá educação ele não valoriza a educação né? então eu queria ir mais além que eu queria chegar na situação que hoje os inocentes pagam pelos pecadores aí o gari e o vigilante já está pagando pelos pecadores por que com a economia de 5 milhões não vai fazer uma economia lá no Mineirão que hoje o governo está arcando com o Mineirão 9 milhões por mês 9 milhões por mês eu não queria que eu não queria que não é só a secretária de educação não eu queria que a secretária de governo para oferecer para ele dar uma indicação para ele para privatizar o Mineirão para você entrar naquela porcaria 50 reais um trabalhador hoje consegue entrar com isso para pagar para pagar um salário de um jogador 1 milhão por mês e ainda o Estado pega e banca um Mineirão desse por 9 milhões por mês está tudo errado é isso que a gente precisa fazer justiça justiça aqui ó quero falar mais para finalizar para finalizar por que tem que mexer no CES tem tanto servidor marajá que está recebendo 40 mil 50 mil eu vou mexer com CES eu vou mexer com CES sabe por que chega de inocente pagar pelos pecadores chega de inocente pagar pelos pecadores o Estado está quebrado o Estado está quebrado só para finalizar o Estado aqui está quebrado não é por culpa de vocês não o Estado está quebrado é pela farra do dinheiro público é a falta de comprometimento com vocês eu entrei aqui para representar vocês vocês podem ter certeza o que eu puder fazer eu vou fazer aqui acabou a palhaçada acabou o circo para fazer o arca-cara de vocês eu tenho que passar para cima do mundo então secretário muito então secretário muito respeito a vossa excelência né a senhora que veio do Rio de Janeiro mas cada cultura cada educação é de um jeito Minas Gerais tem um jeito de trabalhar então aqui pode continuar pessoal 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 vamos 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 retomar nós estamos conseguindo os deputados estão trazendo seus questionamentos vocês também entrarão nós às vezes nos ausentamos aqui eu já me ausentei aqui da mesa eu me ausentei da mesa concedi uma entrevista na TV Assembleia a imprensa vai nos chamando e nós vamos atuando e quando a gente não está aqui no meu caso tem o vice-presidente que assume os trabalhos tem assessoria então tudo o que está sendo dito inclusive nós estamos ao vivo na TV Assembleia isso é uma coisa que é muito importante para dar visibilidade a tudo que nós estamos trazendo e debatendo aqui então Cleitinho retomando não vou finalizar só para finalizar para deixar esse recado para a nossa secretária que eu tenho o maior respeito por ela mas eu queria que ela me respondesse se o poder da caneta é dela se o poder da caneta for dela sabe por quê? porque a gente é pago por vocês aqui para ficar até 10 horas da noite não tem problema não a gente é muito bem pago para servir vocês só que vocês não tem só que vocês não tem que fazer papel de palhaço que ficar aqui até 10 horas da noite para não ter uma solução então quero solução aqui aqui sabe por quê? legislador não tem poder de solução não mas executivo, secretário, governador tem poder de solução então quero solução aqui é sim ou não se for para voltar vocês voltem com vocês sabe por quê? errar é humano mas persistir persistir na burrice é gecanalice então eu quero resposta urgente muito obrigado obrigada deputado Cleitinho nós vamos ouvir agora o representante dos vigilantes que é o Carlos Eduardo Paixão supervisor de segurança patrimonial obrigado companheiros não mereço sou como vocês estou na mesma luta boa tarde os membros da mesa os deputados aqui que em total maioria estão apoiando a nossa causa boa tarde senhor secretário eu queria fazer um esclarecimento aqui agora a respeito do que a secretária falou a respeito do contrato eu não vou falar do contrato porque eu não tenho muito conhecimento eu vou falar do vigilante nós temos uma portaria 3233 de 10 de 12 de 2012 que regulamenta a atividade de vigilante patrimonial serão atividades da segurança da segurança privada quanto ao vigilante profissional capacitado em curso de formação empregado em empresa especializada ou empresa possuidora de serviço orgânico de segurança licenciada pelo departamento de polícia federal responsável pela fiscalização das atividades de segurança privada não é pouca coisa não vigilante patrimonial atividade exercida em eventos sociais dentro de estabelecimentos urbanos ou rurais pública ou privada com a finalidade de garantir a segurança e isenção de perigo de danos físicos das pessoas e a integridade do patrimônio ou seja a segurança dos professores dos alunos já está no pacote a gente já sai da escola com essa responsabilidade não precisa estar no contrato já tem embasamento jurídico já tem embasamento jurídico gente eu gostaria que a senhora secretária anotasse nas suas anotações essa portaria talvez ajudasse lá o pessoal nesse estudo aqui de retirada porque eu vi ela dissertando aí mostrando a escola caindo a caixa d'água caindo a marquise caindo mas esse ano eu não vi nenhum aluno morrendo porque uma marquise caiu na cabeça dele eu vi aluno morrendo porque foi espancado dentro do instituto eu vi pessoas morrendo em São Paulo porque não tinha ninguém para fazer a segurança daquela escola para poder estar impedindo a entrada daqueles miliantes eu não estou aqui para pregar violência nem para vigilante sair dando tiro na escola não primeiro porque nós estamos treinados o vigilante para sacar uma arma do coldre é em último caso a gente sempre vai usar o coloque a gente sempre vai usar a palavra antes nós somos pessoas equilibradas que fazemos exames anualmente psicológicos treinamentos em escolas para estarmos aptos a fazer o nosso trabalho eu tenho muito convívio com algumas pessoas da educação das escolas né e eu conversando que nós estávamos fazendo um movimento é para revogar essa situação do governador eu falei a data a diretora escutou passando e me chamou falou mas vai todo mundo não vai ter segurança aqui amanhã não eu falei não vai ter sim o pessoal de plantão não vai faltar serviço ela falou assim pô ainda bem Carlão sabe por quê porque eu não ia vir trabalhar atrás dessa unidade tem um Seresp de dezembro para cá de dezembro para cá houveram duas fugas o lugar melhor para eles entrarem lá no centro lá na escola né nesse momento que é um plantão diurno e noturno porque não tem só escola noturna nós atuamos praticamente 24 horas é o meliante adentrou a escola quando deparou com e era uma guardiã gente era uma guardiã não necessariamente um homem vigilante uma guardiã vigilante ele se evadiu se evadiu com a autoridade que ela mostrou naquele momento e a polícia militar apreendeu o fugitivo na porta da escola foi lá na área do quinto batalhão que eu me orgulho muito de morar naquela região ali ser atendido por eles e digo mais jogar o ônus da segurança patrimonial das escolas vou voltar a falar eu voltei falei isso na outra comissão é é transferir responsabilidade é muito fácil você jogar o ônus em cima de de uma entidade né polícia militar de Minas Gerais eu acho a melhor do Brasil a mais legalista e a que nos atende melhor eu sou do Rio de Janeiro então eu tenho conhecimento de causa eu tenho 22 anos de Minas Gerais eu vim morar aqui vim num passeio eu tinha meu filho na época tinha 4 anos de idade e eu falei quando eu desci naquela rodoviária e falei nossa isso aqui é diferente e vi que não tinha o tipo de crime que acontecia no Rio de Janeiro naquela época eu falei eu vou morar aqui que eu vou criar meu filho aqui e acertei acertei porque nós fizemos uma viagem uns 15 anos depois para ir no funeral de um amigo e lá no Rio a gente tem costume de colocar o retratinho da pessoa no túmulo né tinha pelo menos uns 5 coleguinhas do meu filho lá tudo na mesma idade então acertei então vou voltar ao assunto aqui são 653 companheiros que exercem uma função que se dedicam à escola e aos funcionários 653 famílias vou multiplicar isso por 4 olha quantas milhares de pessoas envolvidas e se isso falando diretamente envolvido ao vigilante mas nós temos os alunos as diretoras os alunos do noturno que é o horário pior porque o vigilante chega na escola quando nós 18 chega às 19 e faz o apoio sim dos profissionais da escola eu acho que ninguém aqui vai discordar comigo estou falando alguma mentira eu tinha aqui uma colinha para falar certo mas eu não vou usar sabe por que essa casa falou tudo que eu tinha que falar os deputados falaram tudo que eu tinha que falar os representantes das escolas falaram tudo que eu tinha que falar eu fiquei sem ter o que falar porque o apoio da sociedade é todo nosso eu vou falar uma coisa para vocês gente eu estou muito emocionado porque aqui tem tem deputado da ocasião tem deputado da ocasião e está todo mundo do lado da gente pouco se manifestam a favor sabe por que porque estão em cima do mundo o coração dele está falando tem que ter segurança mas aí ele está falando mas o meu partido não deixa eu falar né gente porque é o seguinte o pessoal está eleito aqui trabalhando aqui que nem o deputado Cleitinho falou até 10 horas da noite é por nós gente não é por causa de governador não governador tem que prestar conta tem que resolver quem paga o salário somos nós e eu vou falar uma coisa mais mais redundante eu votei no Zema não eu votei eu não queria me envergonhar por isso mas estou sabe por que eu votei numa promessa de mudança sabe e eu não vi nada eu votei em 115 mil vagas de emprego nos primeiros seis meses já tem 90 dias aí ele está querendo mandar 53 profissionais para a rua é muita coisa gente então são 653 funcionários são escolas que vão ficar abertas da depredação e vai acontecer o governo já economiza nesse contrato porque ele não põe em todas as escolas ele botou no mínimo de escolas foi feito um pregão eletrônico global que foi o menor preço que ele conseguiu no mercado economizar mais em que tem que ampliar o serviço gente você tem que sair lá do palácio do governo sinceramente com todo respeito e ir nas unidades nas mais perigosas tem unidade aí que eu garanto que dependendo da hora vocês não vão entrar mas o vigilante que é sociedade com autoridade no trabalho entra entra trabalho armado é respeitado e a incidência de ocorrências nas escolas que tem o serviço de segurança é praticamente zero são mínimas o Luizinho quebrou a lâmpada quebrou a bica leva para a diretoria vai tomar advertência suspensão é isso gente que acontece você não ouve em escola que tem segurança que foi invadida que depredaram que roubaram o computador da diretora tráfico de droga muito bem lembrado que é o que mais ocorre vigilante entrando armado com réplica no intuito de conseguir algum bem de outro coleguinha pessoas que são alheias à escola que entram sim se não tiveram segurança eu não queria tocar no fato de Suzano para não virar jargão mas o nosso governador é muito azarado eu falo assim porque tudo que ele faz dá um problema então acho que já é Deus está avisando para ele Zema pensa mais porque você está furando o bolo o bolo está todo bonito você vai lá e fura o bolo então gente olha só eu peço a senhora secretária que reveja a situação porque é a sociedade que está falando não são os vigilantes não é a sociedade sendo representada pelos deputados com muita sinceridade nós estamos aqui ninguém está inventando nada eu merecia nós merecíamos que hoje a senhora chegasse aqui com um estudo dizendo o motivo da retirada o porquê sabe mas aí eu chego aqui vejo a caixa d'água está caindo a marquise está caindo a gente tem que consertar sabe eu achei uma grande falta de respeito com a casa e com as pessoas que estão aqui eu espero eu vou fazer a minha palavra as palavras dos maioria dos deputados aqui eu queria uma decisão hoje disso porque eu estou cansado de tirar essa turma de casa que está deixando o filho sozinho entendendo sem almoço entendendo ficamos aí são quatro dias de movimentação e vou falar outra coisa se não tiver resposta o movimento não vai acabar não vai acabar e eu tenho certeza que a casa não vai nos abandonar porque quando nós chegamos aqui eles nos abraçaram como sociedade como pais de família então eu preciso saber se a senhora tem autoridade para resolver esse impasse aqui hoje essa é a minha pergunta eu não quero ouvir que a senhora vai pedir para a polícia que a senhora vai botar porteiro primeiro que porteiro não pode exercer a função porque não tem legislação nós temos legislação nós somos fiscalizados e treinados então eu quero hoje quero ver se a senhora me responde no seu momento se a senhora tem a possibilidade de acabar com essa história hoje porque já está ficando é feio feio demais então eu agradeço aqui porque eu já passei do meu tempo agradeço a casa agradeço o apoio da casa de todos os deputados que se compadeceram com a nossa causa e com a causa dos profissionais de educação que vão ser afetados com a nossa retirada e afetados seriamente porque a senhora poderia fazer é convidar o pessoal das escolas dessas escolas com alta pedagogia e perguntar quantas ameaças eles recebem e deixaram de receber depois do serviço de segurança quantas invasões deixaram de acontecer quantos roubos deixaram a incidência de tráfico como diminuiu para a senhora poder mensurar o valor que nós temos porque eu só vou aceitar se a senhora me mostrar que não é vantagem e que os professores e as diretores não estão tendo segurança se me mostrar eu calo minha boca mas eu duvido muito obrigado a todos aí gente obrigada Carlos pela sua contribuição nós vamos ouvir agora o deputado estadual Guilherme só enquanto o Guilherme se organiza quero fazer dois convites enquanto nós estávamos aqui em audiência consultei os demais colegas da comissão de educação eu estou vendo algumas professoras aí com o cartaz questionando quando a escola de tempo integral começará trazendo a demanda das comunidades alguns deputados já trouxeram essa questão então quero informá-los que nós faremos audiência pública para debater a escola de tempo integral no estado de Minas Gerais no próximo dia 10 durante a reunião ordinária da comissão de educação então todas as pessoas que também se importam com essa questão que a educação de tempo integral já estão convidadas para audiência pública que será feita durante os trabalhos da reunião ordinária da comissão de educação no dia 10 de abril deputado com você a palavra muito obrigado senhora presidente boa tarde senhora secretária senhores deputados especialmente o público que nos assiste tanto aqui quanto também em casa já que a audiência pública vem sendo televisionada eu gostaria muito muito mesmo de viver numa Minas Gerais que pudesse não apenas manter como também ampliar esse serviço de vigilância patrimonial nas escolas dos atuais 4% para todas as escolas do estado eu gostaria de viver no estado que tivesse já efetuado em dezembro do ano passado o pagamento do 13º salário de todos os servidores num estado que não tivesse serviços do IPSENG sendo fechados porque estão sem receber desde setembro do ano passado eu gostaria de viver no estado que não tivesse risco de falta de medicamento nos hospitais que não tivesse fila para procedimentos que não tivesse queda no índice do IDEB na educação eu gostaria de viver no estado numa situação muito melhor do que Minas Gerais mas infelizmente esse não é o estado que a gente vive e a gente ficar aqui unicamente gritando problemas sem encaminhar uma solução não vai fazer com que Minas Gerais magicamente vire o estado dos sonhos já foi exposto mas eu acho que vale sempre a pena lembrar Minas Gerais tem hoje aliás recebeu no início do ano dívidas já vencidas de 28 bilhões de reais e a previsão é que esse ano outros 16 bilhões vençam sem que a gente tenha dinheiro para pagar a situação é tão caótica que basicamente o que a gente está fazendo o que a gente está vivendo no estado é escolher quem recebe quem leva o cano qual serviço essencial para qual continua o caos é completo ele é absoluto e quando a gente tem um caos desse tamanho é necessário que a gente tenha uma postura mais adulta de discussão de problema que a gente não se comporte como um adolescente que entope a pia com papel urina na parede defeca no chão e depois reclama cadê o faxineiro porque ele paga o salário do faxineiro para resolver o problema a gente tem que contribuir senhora presidente é a mesma dinâmica para que a gente para que a gente dê certo em uma audiência pública a gente precisa ouvir as posições que foram trazidas aqui e aí é o final com os encaminhamentos então o deputado Guilherme está trazendo seu posicionamento eu já também por inúmeras vezes estive em situação de trazer um posicionamento que parte das pessoas discordava mas é fundamental ouvir para que nós possamos inclusive contra-argumentar e construir a melhor forma de fazer a luta que nos trouxe até aqui então devolvendo a palavra deputado para dar continuidade muito obrigado senhora presidente então não podemos nos comportar como adolescentes é necessário que a gente tenha maturidade e seja parte da solução reclamar que eu pago o salário de quem tem que resolver as coisas não vai fazer com que o estado magicamente receba um caminhão de dinheiro e o que falta hoje para resolver as coisas é dinheiro puro e simples falta dinheiro e se falta dinheiro a gente tem que fazer escolhas difíceis a gente tem que estabelecer prioridades falta dinheiro para fazer muita coisa que a gente gostaria que existisse mas no atual cenário é necessário que a gente pense são 4.6 milhões de reais a cada mês para fazer o serviço de vigilância patrimonial em 4% das escolas do estado o valor mensal é suficiente para a gente conseguir fazer os reparos necessários em 15 escolas que estavam em situação igual a que a gente viu ali a cada mês e é necessário fazer essa escolha porque não há dinheiro para as duas coisas ao mesmo tempo não há dinheiro pessoal nós vamos eu vou fazer novamente o apelo é muito importante que nós possamos garantir fala dos deputados que vieram esta audiência uma audiência com uma grande participação de deputados estaduais isso é bom para a gente isso é muito bom para o debate que nós estamos fazendo aqui às vezes a gente tem uma audiência pública que poucos deputados vão não é o caso dessa audiência que está com muita presença então vamos aproveitar a presença dos deputados na diversidade de opiniões que estão presentes aqui para que nós possamos ao final trazer o melhor encaminhamento vamos lá muito obrigado não há dinheiro para a gente fazer tudo e é necessário escolher é necessário definir prioridades são 4.6 milhões 15 escolas mensalmente caindo aos pedaços que continuarão caindo aos pedaços se fizermos a opção de proteger o patrimônio de 4% das escolas porque é necessário lembrarmos sempre é necessário trazermos a informação clara o contrato que está sendo discutido ele tem a ver com segurança patrimonial eu vejo algumas pessoas dizendo que o governador corre o risco de ter sangue em suas mãos se ele não voltar atrás na decisão lembrando o caso de Suzano e para essas pessoas eu digo que elas já estão com sangue nos seus pés por estarem subindo em cima dos cadáveres de Suzano para transformá-los em palanque porque não é isso que estamos discutindo aqui não é uma nova Suzano que estamos discutindo aqui o contrato que está sendo abordado é de segurança patrimonial ele não é um contrato para a segurança dos alunos e dos profissionais de educação quem faz o contrato quem faz a segurança das pessoas do universo da educação é a polícia militar o que está sendo abordado o que está sendo abordado pessoal 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 mas eu queria Eu queria fazer um apelo a vocês. Eu queria fazer um apelo a vocês. Vamos ouvir o deputado Guilherme? Na adversidade do que ele tem para nos dizer, nós temos muitas pessoas inscritas e é importante que nós possamos ouvir todas elas. Não, nesse momento, não. A palavra está com o deputado estadual Guilherme. A presença dos deputados é importante para o debate da nossa audiência. Eu vou suspender a audiência por cinco minutos. ...com a palavra o deputado Guilherme. Muito obrigado, senhora presidente. Agradeço quem permaneceu para a gente poder continuar conversando. E, como eu vinha dizendo, a gente não pode ter uma postura adolescente. Uma postura de quem, diante de toda a sujeira, reclama que paga alguém para fazer esse serviço. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que agir como adulto. E adulto faz escolhas. Escolhas difíceis, muitas vezes. A escolha difícil que o governo tem que fazer nesse momento é onde investir o parco recurso que ainda existe. A gente tem a opção de investir na segurança patrimonial de 4% das escolas. Ou tem a opção de a gente fazer a reforma de 15 escolas por mês. Ou a gente tem a opção de, eventualmente, triplicar o valor do programa Valores de Minas, cujo orçamento é um terço desse contrato. São escolhas difíceis que devem ser tomadas por pessoas adultas e responsáveis. E é diante disso que a gente está. Não podemos agir com oportunismo. Não podemos subir em cima das mortes trágicas de Suzano para fazer delas um palanque e dizer que é isso que corremos o risco de ter aqui em Minas Gerais. Minas Gerais já vem trabalhando para evitar Suzano. Minas Gerais já vem trabalhando de forma muito séria com seus jovens, com seus alunos. Se o programa de vigilância patrimonial está em apenas 4% das escolas, a gente tem hoje, alcançando um total de 83% das escolas do Estado, 83%, quase 21 vezes mais escolas do que as atingidas pelo programa de segurança patrimonial. Temos em 83% das escolas do Estado sendo operado no presente momento um programa de educação em direitos humanos e diversidade para preparar esses alunos para conviver com a diferença, para evitar o bullying, para evitar a violência. Nosso Estado está consciente das dificuldades que existem. E, como adulto, está tomando ações necessárias e difíceis para priorizar problemas, para evitar Suzano, mas evitar de forma verdadeira. Não é evitar usando cadáver de palanque. A gente tem que ter muita clareza diante do que a gente está. E, tendo essa clareza, a gente precisa tomar decisões difíceis. Diante dos números e da apresentação feita pela senhora secretária, eu digo que eu me convenço de que o Estado está tomando as decisões corretas no presente momento. De que é prioritário a gente fazer a reforma das escolas para que não apenas elas não caiam sobre a cabeça dos nossos estudantes. Vai muito além disso. Mas para que eles tenham um ambiente físico, saudável, e útil para poder receber o ensino, para que eles possam aprender. Porque ninguém aprende absolutamente nada em uma sala cujo teto está ruindo. Em uma sala cuja viga está corroída. Ninguém aprende nesses lugares. E nossas crianças estão caindo no IDEB. gerações estão tendo o seu futuro prejudicado. E as decisões que nós tomarmos hoje, na gestão difícil desses recursos, desses 4,6 milhões, podem ter impactos para uma vida inteira. Para muitos jovens. Não só para aqueles que estudam os 4%, mas para todos os jovens do Estado, para que eles possam receber uma educação de melhor qualidade, ter um futuro mais digno. E para 83% deles, para ter um programa de combate à bullying, que de fato vai ajudar a evitar tragédias como a de Suzano. Precisamos discutir como adultos. E eu tenho muito orgulho de ver que a nossa secretária de Educação e o governo está se comportando como um adulto nessa história. Está tomando as decisões adequadas. E está preparando Minas Gerais para um futuro melhor. Senhora Presidente, apenas a título de sugestão, foram levantadas questões de segurança e relativas à Polícia Militar. O Coronel Alexandre Magno está presente. Eu creio que ele possa contribuir também com o debate. No momento ele está junto à plateia, eu creio que ele possa contribuir com informações atualizadas e úteis para poder aprofundar o nosso debate. Ok, agradeço muito a presença. A gente vai ver como é que encaminha aqui durante os trabalhos. Terminou, Guilherme? Deputado Tramonte, por favor, Marcos Tramonte. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa, presidente. Quero cumprimento a todos da mesa. Bem, é simples, não é? Eu posso falar de segurança porque eu não ouvi falar. Eu não sou curioso. Eu estive na segurança. Eu entendo de segurança. Eu fui formado em segurança. E outra coisa, eu falo sobre segurança todos os dias no meu programa. Eu sei o que eu falo. Portanto, eu não ouvi dizer. Ninguém falou para Mauro Tramonte o que está acontecendo. Bom, eu fico meio estupefado quando estão querendo cortar emprego de 653 profissionais. Olha, gente, se isso aí representa só 4% das escolas, por que que não expande para 100% então? É simples assim. É simples, 4%, então expanda para 100%. É uma coisa simples, é uma matemática simples. Agora, veja bem, quando o governo fez a sua propaganda política, ele prometeu, na sua campanha, não sei se alguém lembra, mas eu não me esqueço, ele prometeu 150 mil empregos em um ano. Infelizmente, vem agora com essa história de cortar 653 empregos. Eu não engulo. Eu gostaria de saber o que representa esse dinheiro aos cofres públicos. 4 milhões. O que representa isso? O que representa? Quem é que teve a ideia de fazer isso? Outra coisa, houve um estudo de impacto quanto a isso? Eu não conheço. Eu não conheço mesmo. Houve aí, é uma reunião com pais, alunos e professores, para saber se eles seriam contra ou a favor de retirar todos esses profissionais da segurança? Eu não tenho conhecimento disso. Então, é o seguinte, já que não pode trabalhar, já que os vigilantes não podem trabalhar como devem, como precisam trabalhar, então fecha essas escolas de vigilância, então, porque tem tudo para Minas Gerais. Fazer o quê? Não pode trabalhar? Para que vocês vão gastar tempo, dinheiro, largar suas famílias em casa, fazer um curso, vão lá, recebem uma colocação dentro de uma empresa, que não é fácil, porque a concorrência é muito grande, depois vocês ficam impedidos de trabalhar. Gente, trabalho é trabalho. Se alguém prometer o trabalho, tem mais é que dar trabalho para o povo. Não é cortar empregos, não. Eu sou contra, vocês podem ter certeza disso, não me convenço os números, não me convenço os números de peça alguma. Eu acho que não tenho nem procuração para falar da Polícia Militar, certo? Mas todos sabem que a Polícia Militar está cheia de serviços, faltam homens, faltam viaturas, agora mais essa para vigiar todas as escolas de Minas Gerais? Tem dó, né, gente? É fácil jogar em cima da PM, é fácil jogar em cima da Segurança Pública. Não, a PM vai lá e resolve, ou a Polícia Civil vai lá e resolve, ou a Guarda Municipal vai lá e resolve. Enquanto isso, 600 e tantas pessoas fora do emprego. Sou contra e eu não vou abrir mão. Eu já fiz um requerimento aqui, naquele dia mesmo, nós fizemos um requerimento, quando nós ficamos sabendo, foi no dia 19 de março, nós fizemos um pedido aqui de providências para que o governo suspenda imediatamente essa decisão de encerramento das atividades aí de contratação desse pessoal que já está trabalhando. Então, não me convenço, não me convenço e vou continuar defendendo. Emprego é emprego, seja de quem for. Está certo? Então, contem comigo. E também o pessoal aí do sindicato, dos professores também da educação, pode contar conosco, tá? Ó, vamos lutar, porque aqui eu tenho certeza que todo mundo quer que os empregos sejam preservados. Um abraço aí, obrigado pela atenção de todos. Obrigado, senhor presidente. Agradeço. Obrigada, deputado. Quero informar que o seu requerimento, que foi a Comissão de Educação, já foi aprovado pela nossa Comissão de Educação. Nós vamos agora, alternando com as pessoas que se inscreveram para falar, o próximo deputado Tadeuzinho, posso colocar? Nós vamos chamar a professora Lecioni Pereira. está aqui conosco ainda? Está chegando? Está chegando? Ok, ok. Pode ser ele na sua frente? A gente vai alternando? Se quiser falar daqui? Por favor. Por favor. Boa tarde a todos e a todas. A mesa diretora, quero parabenizar por esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento importante do debate, da apresentação das propostas. Eu queria me apresentar, eu sou Lecioni, sou pedagoga, professora aposentada e eu pedi para falar porque estava me incomodando as falas aqui. E eu pensei, eu quero falar. Porque se a gente não discutir o problema, a causa, não adianta a gente só combater consequências. Para mim, a discussão que nós estamos fazendo aqui hoje da segurança nas escolas, elas têm que passar por uma política de combate à violência, não só na escola, mas na sociedade. Porque a escola não é um espaço isolado. A escola é um espaço, é o reflexo da sociedade e é um espaço por si só de conflitos. Eu quero te parabenizar, Bia, para você ter suspendido por cinco minutos, porque isso é um papel de um professor. Você cumpriu esse papel nesse momento. Por que é que a escola é um espaço de conflito por excelência? Porque ali estão todas as pessoas que sobrevivem na sociedade estão ali dentro. Ali estão os preconceitos, ali estão as intolerâncias, ali está a falta de políticas públicas. e se a gente não atacar o conjunto e você está levantando a questão da educação integral, que é um espaço bacana da escola que eu trabalho, inclusive, tem escola de tempo integral que está suspensa, que a gente consegue resolver várias questões com projetos políticos pedagógicos que de acordo com os interesses e a necessidade da comunidade escolar. Não adianta a gente ficar discutindo aqui, e eu queria dialogar, inclusive, com os companheiros vigilantes, que não são menos de 200 pessoas que nós estamos falando. E são mais de 3 mil escolas no Estado de Minas Gerais. Então, nós temos que ter política para todos. E eu esperava que hoje a secretária de Educação apresentasse qual que é a proposta do Estado de Minas Gerais para resolver o problema. Porque se a gente não discute, se a gente não discute a causa, se a gente não discute o problema, nós não vamos dar conta de atacar as consequências. E me parece que aqui hoje nós estamos debruçando apenas sobre as consequências que foram desemprego, que é importante, não estou dizendo que não é, que o emprego é muito importante, é questão de sobrevivência. Mas nós temos que discutir políticas públicas que dêem conta da educação, da saúde, da segurança. E nós sabemos que com a PEC que foi aprovada no Congresso Nacional no ano passado é desses setores que está tirando o orçamento. Então, se a gente não fizer esse debate, se a gente não der conta de discutir como que é que nós vamos fazer a partir do ano que vem, porque o ano que vem o orçamento está sendo discutido no Congresso Nacional, é desvincular. Como que nós vamos resolver os conflitos que estão colocados? Então, eu queria chamar a atenção e gostaria de ouvir da secretária de Educação alguma coisa de consistente, porque nós fizemos um paliativo, como diz a companheira Feliciana, aqui na Assembleia Legislativa, com a questão da lei contra a violência. Aqui não é um paliativo, nós temos que ter políticas públicas que dêem conta de resolver o problema da sociedade. É para isso, deputado, que nós pagamos impostos e que nós pagamos tanto o governador como o legislativo, como nós, funcionários públicos, é a população que faz isso, para reverter em função da população. Essa é a contribuição que eu queria deixar. Muito obrigada. Obrigada, professora, lecionei. Nós vamos ouvir agora o deputado Bosco. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero, de forma breve, primeiro fazer uma saudação à presidenta da Comissão de Educação, deputada Beatriz Serqueira, que também está conduzindo aqui esta importante audiência. Saudar, através da Beatriz, todos os deputados presentes e saudar a todos os convidados e convidadas presentes, através da secretária Júlia, que está aqui, já teve a oportunidade de fazer as suas explanações e, obviamente, no final desta audiência, terá também a oportunidade de esclarecer e de responder os questionamentos e as indagações que aqui estão sendo apresentadas. Quero saudar a todos e a todas aqui, me permitam, através da Luciana, do Roberto Sá, representantes do Sindicato, lá da minha querida cidade de Araxá, que é presente. Então, saúde a todos. Bom, bom seria, gente, se as nossas escolas não tivessem muros. O ideal seria que, além de que nossas escolas não tivessem muros, não tivessem também a necessidade de ter sistema de monitoramento. E bom seria também que as nossas escolas não tivessem a necessidade de ter vigilantes. Estas seriam realmente as escolas ideais para o nosso Estado, para o nosso país. Mas, lamentavelmente, infelizmente, a realidade das nossas escolas e da nossa sociedade não é esta. Não nos permite retirar os muros das nossas escolas. Então, prezada secretária Júlia, esse problema que está sendo debatido aqui, essa questão que está sendo colocada aqui veementemente e com fundamentos, com razões de defesa, principalmente por parte dos vigilantes que aqui estão, faz sentido. Mas, há de se ver e de se avaliar e analisar que esta é uma questão que não é de agora, não é deste governo, não é do governo passado, mas é de décadas. Eu estou aqui, caros deputados, deputadas e público nos honros às suas presenças, já no meu terceiro mandato consecutivo. E, no primeiro mandato, eu tive a oportunidade e a grata satisfação de presidir a Comissão de Educação. E, nessa época, nós tivemos, secretário, a oportunidade de visitar, de realizar audiências nas mais diferentes cidades, nas mais diferentes regiões do Estado de Minas Gerais, adentrar a maioria das escolas desse Estado. E, desde este meu primeiro mandato, que iniciou-se aqui em 2011, nós já vimos coisas nas escolas que a gente não imaginava. Por exemplo, um contagem, quando lá estivemos com o ex-deputado nessa casa, Carlinhos, numa audiência numa escola, me parece que no bairro Petrolândia, nós estivemos naquela escola, por quê? Porque a cantina daquela escola que nós fomos era toda trancafiada, parecia uma cela, porque ela, aos finais de semana, e mesmo durante a semana, ela era invadida e saqueada. Da mesma forma, era a biblioteca, da mesma forma, eram também outros setores daquela escola. E mais, e mais, caros deputados e deputadas, alunos da própria escola adentravam a escola, como tantas outras escolas, nos finais de semana, para nadarem em uma caixa d'água, uma caixa d'água de quase 12, 15 metros. Por quê? Esses alunos faziam isso e continuam fazendo, sim, inclusive na minha cidade, porque há um desequilíbrio muito grande social de décadas na nossa sociedade, onde os nossos alunos da rede pública, na grande maioria, não têm condições financeiras de se associarem em um clube, de frequentarem um clube e, por isso, não têm condições de frequentar a piscina. Então, esses alunos vêm na própria escola uma válvula de escape para que eles possam adentrar a escola, usar a caixa d'água como piscina, aquelas escolas que têm piscina, utilizar aquelas piscinas de forma inadequada, sem segurança nenhuma. Então, gente, acho que a questão vai muito, mas muito mais além da questão da vigilância patrimonial. É uma questão social, mas é questão de educação. Então, eu gostaria aqui, já caminhando para o final, cara, presidente dessa comissão, Beatriz, e dizer que esta audiência secretária é válida, sim, ela é válida, porque Minas é isso aí, Minas não se cala, nos outros governos também não foi diferente. Estava ali falando com o Guilherme, quantas vezes vi aqui a Beatriz com o Cindiúd, lotando aqui as galerias da Assembleia. No governo passado, do governo Pimentel, da mesma forma, demonstrando resistência, mas sempre e sobretudo construindo oportunidade de diálogo, de sentar à mesa para buscar entendimento, soluções. E sempre quando houve isso, o governo saiu ganhando, a educação saiu ganhando. e eu espero que desta vez não seja diferente. E acredito muito que não será a ferro e fogo que nós vamos sair com essa situação daqui resolvida, os vigilantes. Sou solidário, sim, aos vigilantes. E eu que sou lá do interior, sei da necessidade da atuação do serviço dos senhores nas escolas, que são funcionários polivalentes, que não atuam tão somente na vigilância, na proteção do patrimônio, mas está de olho nos alunos, nos professores, no entorno da escola, ou, às vezes, fazendo outro serviço que nem pela lei é permitido fazer, mas fazem. Essa é a verdade, essa é a realidade. Então, eu quero aqui te deixar essa mensagem. Gente, vamos manter esse canal aberto, vamos manter esse canal do diálogo, porque esse governo está só começando. Esse governo chegou agora, apenas três meses, praticamente três meses, e pegou um Estado numa situação de desespero, porque, por um lado, nós temos 853 municípios que têm hoje para receber do Estado, mais de 13 bilhões. Mais de 13 bilhões. E o governo não tem esse dinheiro para repassar aos municípios. E a pressão é muito grande. O governo tem a questão do salário dos servidores, da educação, da segurança de todos os setores, que também é prioridade para o governo e tem que ser encontrada uma solução. Então, eu gostaria aqui de aproveitar essa oportunidade para dizer, Beatriz, deputadas, deputados, convidados e senhora secretária, que esse canal seja mantido, canal do diálogo, da articulação. Educação é isso. Eu acho que, mais do que nunca, acho que, mais do que nunca, o exemplo tem que partir daqui, porque nós estamos falando de educação e nós estamos no meio de profissionais da educação. Então, espero que essa situação possa ser revista, possa ser debatida, mas de forma respeitosa e de forma que nós possamos encontrar esse caminho. E acredito e continuo acreditando que a discussão de hoje da vigilância com relação ao patrimônio vai muito mais além do que nós imaginamos. Vai muito mais além, porque a sensação de insegurança não está presente tão somente dentro das classes, dentro das escolas, está no entorno das escolas e em toda a sociedade. Então, não cabe aqui apontar dedos para esse governo, para o governo passado ou para outros governos que passaram. Mas há se construir através deste diálogo um projeto para que nós possamos solucionar a questão da segurança dos vigilantes e a questão também da segurança da sociedade e, sobretudo, do reequilíbrio do nosso Estado. Muito obrigado e conte sempre conosco. Obrigada, deputado. Obrigada pela presença aqui conosco. Vou chamar agora o Flávio Alberto, vigilante. Eu não disse na minha primeira abordagem, mas a gente pede que as falas sejam em torno de três minutos. A gente tem um volume expressivo de pessoas que querem falar e nós vamos tentar ouvir todo mundo, para que todos tenham condições de trazer aqui a sua fala, a sua voz. Então, Flávio, com você, com três minutos a mesa pede para concluir. Está bem? Obrigado. Boa tarde, senhora presidente, companheiros da mesa. Boa tarde, meus companheiros. Estamos firmes, juntos, e não vamos arredar os pés. Eu quero iniciar a minha fala direcionada ao deputado do Novo e a secretária. O senhor e a senhora secretária. Me abismou muito a frieza que vocês estão tratando nesse caso, querendo fazer uma economia que não vai enxugar o dinheiro, não vai trazer mais recursos para o governo. E eu gostaria de fazer uma pergunta para os senhores, se vocês estão por dentro do Voe Minas, quantos milhões o governo está gastando com o Voe Minas? Eu gostaria de deixar essa pergunta para ser respondida. E quantos milhões de reais o governo repassa para Minas Arena? Qual a importância da Minas Arena e a importância dos vigilantes que estão ali cuidando do patrimônio para que não haja depredação, para que o governo não gaste mais? O senhor pediu para nós dar uma solução. Nós estamos dando. Nós estamos ali para evitar que o governo gaste dinheiro com reformas, que o governo não tenha o desprezo da sociedade ao ver alunos se degladiando, alunos batendo em professores. O senhor não conhece a nossa profissão. A nossa profissão não só cuida de patrimônio, não. Eu quero deixar bem claro para o senhor. Já foi lido a regulamentação da nossa profissão aqui. Já foi lido a Lei 7.103 de 83 na Constituição, onde define a nossa profissão, onde era a segurança pública tomava conta de tudo e ela não deu conta. Foi criada específico a profissão de segurança privada para auxiliar a segurança pública. E isso está na CBO. Ela é um complemento da segurança pública. O senhor aqui falou para nós apontar soluções. Pois bem, seu deputado, nós vamos apontar soluções. Mantenha a vigilância e o senhor vai ver a economia que o seu governo vai ter nas escolas que nós estamos prestando serviço. Mantenha a vigilância e o seu governo vai colher mais impostos de 653 trabalhadores. Mantenha a segurança que a empresa TBI Segurança vai poder colher mais dinheiro para pagar mais impostos e gerar mais empregos. Nós estamos dando solução para o senhor e queremos a solução do senhor para conosco. Nós, como eleitores, o senhor como intermediador nosso para o governo, queremos a solução dos cargos comissionados que não extinguiram até agora. Quantos cargos comissionados têm? Por gentileza, anota aí e passe para nós. Como eleitor, nós exigimos que a mesa, a secretária, anota quantos cargos tem. Eu gostaria de pedir, senhora presidente, deixe-nos anais dessa reunião para a secretária, para o deputado do Novo, que está aqui com o seu nome, o senhor me desculpe. Guilherme, senhor Guilherme, nós queremos exigir como eleitores e cidadão quantos cargos comissionados têm nesse governo. Porque a partir do momento que você pleiteia um cargo público, você sabe, muito obrigado, seu Bartô, você sabe as dificuldades que você vai enfrentar, correto? E o governador Zema já sabia das dificuldades que ia enfrentar no governo. E ele tem que arcar com isso, porque ele falou que era novo, ia ter novas atitudes, nova política, e nós não vamos aceitar a demissão de ninguém. eu só quero deixar uma palavra que a senhora secretária e o senhor passou para a gente, não sei as suas atitudes no dia a dia, mas vocês passaram uma soberba e uma frieza. E eu quero só deixar uma palavra para vocês, Deus abate o soberbo e dá graça aos humildes. Deus abençoe a todos. Obrigada. Agora nós vamos ouvir o deputado Tadeuzinho. Pela ordem. Senhora presidente. Bem, eu fui pessoalmente inquirido pelo 164, inciso 2, acredito que eu posso responder. Pela ordem, deputado Guilherme. Guilherme, não no caso pelo 164, mas pela ordem, com você a palavra. Muito obrigado, senhora presidente. Os questionamentos apresentados são, de fato, muito interessantes e refletem o tamanho do problema que existe no Estado e o tamanho do problema que a gente recebeu. O contrato da Minas Arena, o programa Voe Minas, todos eles são programas que a gente herdou de administrações passadas e com os quais a gente tem obrigação contratual ainda de lidar. Infelizmente, todos são questões, todos são questões que a gente gostaria que não existissem. Todos eles são questões que a gente gostaria que não existissem e que recebemos isso de gestões passadas. Existe uma infinidade de cargos comissionados na estrutura do Estado, existe aproximadamente 6 mil. e a reforma administrativa que está em tramitação... E a reforma... Pessoal, estamos aqui num ambiente da Comissão de Educação e eu pediria mais educação das pessoas presentes. Guilherme, calcula, por favor. Eu adoraria, senhora presidente, mas, infelizmente, minha palavra não está sendo possibilitada aqui. Pessoal, vamos ouvir o deputado Guilherme no término das considerações dele e, na sequência, o deputado Tadeuzinho. Então, uma vez expressamente inquirido sobre o programa da Minas Arena, a PPP da Minas Arena e o programa Vou em Minas, ambos são programas de administrações passadas que a gente já recebeu e que geram uma despesa terrível para o Estado. No mais, quanto aos comissionados, está em tramitação nessa casa um projeto de reforma administrativa que os reduzirá substancialmente, aproximadamente, um quinto de todos esses cargos, gerando uma economia muito importante para o Estado. São essas ações de economizar nos detalhes onde for possível que permitirá que a gente saia da crise e que volte a poder ter aquele Estado que eu mencionei no início da minha fala, com o qual eu sonho, no qual a gente possa ter a vigilância patrimonial em 100% das escolas. Mas a gente precisa, primeiro, fazer as escolhas difíceis de onde aplicar o pouco recurso exicente. Ok? Deputado Tadeuzinho. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu quero aqui iniciar parabenizando, primeiro, a nossa presidente, Beatriz Serqueira, pela condução dos trabalhos. Ela, de fato, vem fazendo um trabalho muito importante nessa comissão, não só ela, obviamente, mas também os membros dessa comissão. E aqui eu quero comentar o deputado Betão, o deputado Bartô, o coronel Sandro e o professor Clayton, que é do meu bloco, que são membros dessa comissão, mas aproveitar também e cumprimentar os colegas deputados aqui presentes, a deputada Celise Laviola, também, que é uma guerreira da educação, comentar aqui o meu amigo Dorgal, cumprimentar aqui o Gustavo Santana, cumprimentar aqui o deputado amigo Guilherme da Cunha também, que acabou de fazer uma explanação, comentar o Carlos e, através do Carlos, comentar todos vocês aqui, vigilantes, amigos e amigas que estão aqui visitando esse Parlamento Mineiro, comentar a nossa secretária de Educação do Estado de Minas Gerais, Júlia Santana, e desejá-la também, mais uma vez, boas-vindas a essa Casa Legislativa no Estado de Minas Gerais. Enfim, eu não vou ser demorado na minha fala, mas é importante trazer aqui algumas informações. Primeiro, trazer para vocês, e aí é uma opinião, é uma opinião minha, obviamente, sobre, nós estamos apenas há três meses de governo. Claro, o governo acabou de começar, existem justificativas do parte do governo e outras tantas, eu concordo, e outras tantas não, mas há três meses iniciou-se o governo. E todos nós sabemos, inclusive eu, que nós temos também que aguardar um pouco quais serão as medidas que o governo vai adotar nesse mandato que dura quatro anos. Mas, exatamente porque temos apenas três meses de governo, o governador Vendias tem apenas três meses, é que, na minha opinião, o governo do Estado, deveria se conter antes de tomar algumas medidas que vão afetar diretamente a vida de pessoas como esses 653 vigilantes que estão aqui hoje espalhados na região metropolitana no Estado. Talvez seja necessário, mas será que agora que a discussão tem de ser feita, tão atabalhoada, tão rápida, como alguém aqui falou, nosso amigo falou ali agora, tem outros programas no Estado que poderiam, por exemplo, terem sido retirados ou suspensos antes de mexer na vida de pessoas ou de trabalhadores e trabalhadoras. E esse tema que nós estamos tratando aqui, gente, na minha humilde opinião, ele é, cara presidente, um dos temas mais importantes que nós temos. É segurança nas escolas. Primeiro, porque, obviamente, nós estamos tratando de educação, nós estamos tratando do futuro dos nossos filhos, das nossas filhas, do futuro do nosso Estado. E, ao mesmo tempo, tratando também da segurança daqueles que estão lá nessas escolas, seja aqui na região metropolitana, seja em todo o Estado de Minas Gerais. Eu sou do Norte de Minas, do Nordeste de Minas, e sei perfeitamente as dificuldades que as escolas estaduais estão passando no dia a dia, não só no Norte, mas em todo o Estado de Minas Gerais. E é por isso que eu quero aqui já praticamente encerrar, primeiro, trazendo a minha solidariedade a todos os vigilantes e sugerindo ao governo que, antes mesmo de tomar essas decisões que vão afetar a vida das pessoas, façam um estudo, pensem um pouco mais, quem sabe possamos trabalhar ou reduzir em outras áreas. Nós temos aqui hoje uma reforma administrativa tramitando aqui na casa. Talvez, quem sabe, não consigamos enxugá-la um pouco mais para manter, quem sabe, a segurança das escolas aqui da região metropolitana, mas nós temos que dialogar. E é por isso que eu quero aqui parabenizar a presidente e este Parlamento Mineiro por estar fazendo essa audiência pública. E finalizo com mais uma sugestão à secretária Júlia Santana. Eu sei que ela está rodando algumas cidades no interior do Estado, inclusive inaugurando obras fundamentais para as escolas estaduais. Lá na minha cidade, mesmo em Montes Claros, ela teve, e nós tivemos a grata satisfação de recebê-la, a cidade a recebeu lá, onde ela anunciou reformas em duas escolas estaduais. Uma delas, que há oito meses estava com o muro caído na escola, que é a escola estadual lá do Delfino Magalhães. E, graças a Deus, foi anunciado o recurso e a obra está pronta. E, como algum colega meu falou aqui mais cedo, essa emenda, por exemplo, é do governo do Estado, esse recurso é do governo do Estado, mas indicado, por exemplo, por mim, como deputado parlamentar, que tem uma atuação e a legitimidade de indicar emendas parlamentares. E quero aqui agradecê-la e saudá-la por esse belo investimento. Mas sugeri, já que V. Exª começou a executar emendas também em todas as escolas, nós temos diversas outras emendas parlamentares para serem executadas em todas as escolas no Estado de Minas Gerais, que vão ajudar não só na segurança das escolas, mas vão ajudar também no conforto dos alunos. Então, fica aqui a minha sugestão para a senhora, nossa amiga, querida secretária, Júlia Santana, de que já que ela começou já a executar obras no Estado através de emendas parlamentares dos colegas, continue fazendo isso, mas com uma sugestão, apenas comunique aos nossos queridos amigos parlamentares para que todos nós possamos estar lá ao seu lado, parabenizando o governo e, principalmente, trazendo à população, trazendo às escolas, trazendo aos alunos aqueles investimentos tão importantes para o Estado de Minas Gerais. Obrigado, presidente, era essa a minha fala. Obrigada, deputado Tadeuzinho, obrigada pela sua presença. Tadeuzinho, que é o primeiro secretário aqui da mesa, diretora da Assembleia Legislativa, a gente agradece muito sua presença aqui conosco. Nós vamos ouvir agora um outro professor, que é o Fábio Garrido, ele é professor de Itabirito, que vai falar aqui conosco. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, professora, presidenta da Comissão de Educação, que a gente tem muita honra de ter uma professora. Primeira vez que a gente tem uma professora, presidenta da Comissão de Educação. Boa tarde a todos os vigilantes, às vigilantes e às educadoras e educadores que estão aqui. Primeira coisa, eu queria pedir para levantar a mão as pessoas que estão aqui no plenário que têm filhos em escola pública. Muito obrigado. Então, vigilantes, professores, todos nós temos filhos em escola pública. Esse problema da segurança, então, é um problema da comunidade escolar. Nós, do Sindhute, há muito tempo, a gente vem fazendo luta pelo mesmo problema, ano após ano, governo após governo. Eu lembro que eu entrei na rede estadual em 2011, aqui em Minas Gerais. E, em 2011, houve, eu já cheguei sendo recebido pela maior greve da história da educação de 112 dias contra o governo do PSDB, que estava implementando o choque de gestão, com assessoria comandado pela Renata Vilhena, que hoje faz consultoria para o governo do Novo, ou seja, aquela pessoa que assessorou o Novo para fazer o choque de gestão, hoje dá consultoria para o governo Novo para fazer o Novo choque de gestão. E, desde 2011, e depois, as outras greves subsequentes, 2014, 2000, durante o governo do Pimentel, aqui tem alguns deputados que eu já ouvi nessa comissão citando que o Sindhute não fez greve durante o governo do Pimentel. Isso é verdade ou é mentira, gente? Nós fizemos só no ano passado 40 dias de greve e todas as nossas greves foram contra cortes no orçamento, como estão fazendo agora e estão atingindo os vigilantes das escolas. Todas as nossas greves foi porque eles cortavam dinheiro das escolas, reduziam turmas, reduziam professores e agora mandando embora os vigilantes das escolas e cortando a educação integral. Vou falar uma coisa para vocês. Um dos piores dias de aula da minha vida foi na sexta-feira, dois dias depois do massacre de Osasco. de Suzano, desculpa, do massacre de Suzano. E não estou aqui fazendo politicagem em cima de cadáver, não. É porque eu sou professor e estou dentro de sala de aula e tenho que responder e tenho que responder para os meus alunos, principalmente para as minhas alunas, que me perguntavam, professor de filosofia, por que nós, mulheres? Por que que os tiros foram dados na cabeça das meninas? Por que que existe uma rede de meninos hoje que produz o ódio em cima das meninas? Uma rede machista. E o pior, que ainda tem projetos com apoio de alguns deputados nessa casa visando censurar o debate dos professores dentro de sala de aula enquanto o machismo mata professores, mata professoras, mata alunos e mata vigilantes porque esses alunos entram armados com armas que eles compram na rua e matam a todos. Companheiros vigilantes, eu vou pedir licença para chamar vocês de companheiros e de companheiras. Vou pedir licença para chamar vocês de companheiros. Obrigado, companheiro. Pedindo licença para chamar de companheiros e companheiros, porque depois do massacre de Suzano, quando meus alunos me inquiriam e eu também fiquei com medo na escola porque eu achei que podia entrar alguém sim dentro da escola porque o ódio é uma onda. O ódio é uma onda que ele pode chegar em todos os lugares e quem contamina com ódio a sociedade um dia pode ser atingido por esse ódio também. E eu como professor percebendo isso e com medo porque na minha escola não tem vigilante, também não tinha vigilante, nunca teve vigilante, é um ASB, o mesmo ASB que conserta o telhado da escola que está caindo e há pouco tempo caiu a ASB no telhado da escola, o mesmo ASB que vai para o portão da escola que não deveria ir para o portão da escola ser vigilante. Porque os senhores são profissionais, agora temos que sofrer com uma outra coisa, porque o meu aluno agora vai ter, o meu aluno, a minha aluna vai ter mais facilidade para comprar arma na mão de qualquer um na sociedade por conta desse mesmo discurso de ódio, sem ter preparo. Eu sou um professor, eu vou para a sala e eu já fui ameaçado diversas vezes por aluno, dou aula há quase 20 anos, já teve muito aluno que me ameaçou e sempre resolvi isso do ponto de vista didático, fazendo ocorrência em ata. Agora, o problema é que ao mesmo tempo que expulsam os vigilantes das escolas, ao mesmo tempo, propõem que as escolas em área de risco onde estão esses vigilantes sejam militarizadas, propõem, começam a se fazer uma proposta entre alguns deputados da casa de militarizar escolas onde antes trabalhavam os vigilantes. Ora, eu quero ser coordenado por uma pedagoga como a Lecioni que veio aqui falando, eu não quero ser coordenado por um coronel que manda uma professora ficar em silêncio durante a comissão de educação. e quero que quem faça e quero que quem faça a minha segurança sejam os vigilantes. E, só para concluir, deputada, o que eu espero da Secretaria de Educação, o que eu espero da Secretaria de Educação, o que poderia, inclusive, ter evitado esse problema, é que abra negociação com o sindicato. porque nós protocolamos no dia 7 de janeiro, nós protocolamos no dia 7 de janeiro pedido de abertura de negociação e, se houvesse negociação, nós teríamos dito não demita os vigilantes. Se tivesse negociação, nós teríamos dito não continue fechando turmas. Não faça a mesma política que foi feita nos outros governos e que derrubaram os outros governos. Não faça a mesma política e, pelo contrário, invista os 25% em educação, que é o que o Estado de Minas nos deve e deve para os vigilantes que são pagos com esses 25%. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Deputado Dogal, com você a palavra. Boa tarde, deputada Bia. Boa tarde a todos os deputados, a todos os presentes aqui na mesa. Boa tarde, senhora secretária. Boa tarde, senhores e senhoras que estão aqui hoje nos ouvindo. Eu estive aqui durante um tempo, depois no gabinete, mas acompanhando com a televisão ligada, pude observar e ouvir as falas dos deputados e as falas de todos os senhores e senhoras que aqui utilizaram a palavra. Então, vou ser muito breve, porque muito do que eu gostaria de dizer já foi dito. Quero deixar meu posicionamento sobre a tomada de decisão do governo em relação a encerrar o contrato, a encerrar com esses mais de 600 vigilantes. Sou completamente contrário a esta decisão, tendo em vista que, talvez na teoria dê certo, mas o nosso país não é de primeiro mundo. Então, nós precisamos, sim, da contribuição de vocês para que a nossa educação seja uma educação de qualidade. Parabéns pelo serviço, pelo trabalho de vocês. Me direciono agora à senhora secretária, é um prazer conhecê-la aqui hoje, primeira vez que nós estamos um diante do outro. Eu gostaria, senhora secretária, de aproveitar este momento e, antes de fazer um questionamento, vou dizer o porquê deste questionamento. Muito recentemente, uma decisão da Superintendência Regional de Ensino de Barbacena, de Educação de Barbacena, veio com a hipótese de um possível fechamento de duas escolas que abrigam mais de 800 alunos, por uma medida, uma decisão do governo de fechá-las para a economia pública, economia de 15 mil reais de aluguel. Então, o pedido era para que esse prédio da Superintendência se deslocasse para um outro prédio que seja estadual, para economizar os 15 mil reais. Até então, uma decisão louvável. Porém, as duas opções que estavam elencadas no momento eram duas escolas estaduais. Um absurdo. Pedi, senhora secretária, informações, requerimentos, não tive resposta, diversas vezes, não recebi nenhuma resposta. Estive com o chefe de gabinete da senhora lá na cidade administrativa que confirmou que essas escolas realmente estavam ali no hall de opções para serem fechadas, sendo que lá em Barbacena, e eu sou nascido nesse município, existem três prédios vazios, excelentes para abrigar essa superintendência. A Sericicula, o DR, a FEMIG. Então, é por isso que eu peço para que esse governo, senhora secretária, dialogue mais com a Assembleia, dialogue mais com os deputados. Porque, por mais que em campanha o governador tenha dito que não gostaria de ali dialogar tão frequentemente com os deputados, uma vez que ele não gostava muito de políticos, não queria fazer parte da política, somos nós que vivemos o dia a dia do interior de Minas Gerais. Somos nós que conhecemos determinados setores, determinadas demandas, determinadas dificuldades de locais específicos. em Barbacena, se eu tivesse sido convidado para um diálogo, eu teria apontado estes prédios para serem ocupados, ao invés de duas escolas municipais. E eu tive que agir. Como a minha função é representar e defender o cidadão, eu entrei na justiça através de uma ação popular e a sentença foi uma decisão liminar em que proíbe o governo de ocupar essas duas escolas. Então, o ano letivo ficou garantido lá no município de Barbacena. E eu aproveito, senhora secretária, para parabenizar os esforços para conduzir a educação no Estado de Minas Gerais, que eu peço a atenção da senhora, só um minuto, para a senhora, estou parabenizando a senhora pelos esforços que eu tenho certeza que a senhora está empregando para conduzir de uma boa forma a educação no Estado de Minas Gerais e deixo o meu questionamento. Se é ou vai ser uma política da Secretaria de Educação fechar escolas para abrigar possíveis superintendências a mando do governador de Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Lembrando que a Comissão de Educação já se posicionou e aprovou um requerimento da sua autoria para manutenção, se não me engano, são duas escolas estaduais em Barbacena, também requerimento de outros deputados que chegaram à nossa comissão. Nós vamos ouvir agora o Romualdo Alves, que é secretário-geral do Sindicato dos Vigilantes. Deputada Beatriz, presidente dessa comissão e, antes de deputada educadora, posterior presidente da Central Única dos Trabalhadores, deputada de início de carreira de mandato, já com excelente início, com um empenho, uma demonstração que veio para fazer novo, que veio para fazer diferente. É sempre um prazer... Diferente, né, Lucas? É sempre um prazer, eu estou dizendo isso para dizer que fazer novo é fazer o que ela está fazendo, e não a prática antiga do governador. É sempre um prazer dividir as ruas com a deputada Beatriz no comando de inúmeros movimentos que a gente tem que fazer para barrar prática de governantes, seja governantes municipais, estaduais, ou federal, contra o social, contra os trabalhadores brasileiros, contra a educação, contra a segurança, contra tudo aquilo que eles deveriam dar prioridade. Recentemente, dividimos as ruas para falar da reforma da Previdência, que é um outro mal que precisamos ir às ruas e combater, que foi pensado para tirar direito do pobre, tirar direito daquele que mais precisa e garantir mais benefício aos privilegiados. A senhora secretária foi a primeira a falar. Na sequência, após que a senhora secretária falou que nos apresentou números e números, frios números, vários deputados, várias autoridades, trabalhadores, manifestaram de forma diferente e demonstrando outros números. Números que demonstram que há uma necessidade maior em preservar a segurança nas escolas, em investir sim nas estruturas escolares. O senhor deputado Guilherme disse aqui que o Estado precisa priorizar entre duas coisas, investir na reforma das escolas ou na segurança. Eu acho que dentro desses dois itens não há escolha. Tire de onde for necessário e invista nos dois. Ambos, ambos envolvem o risco de vida das pessoas que frequentam esse espaço. ambos tratam de um investimento social. Eu não sei por quê que os governantes, quando falam em economizar, quando falam em cortar gasto, a primeira coisa a fazer é pensar de tirar do social, da educação, da segurança, da saúde. a todo instante a gente vê na imprensa professores adoecendo e aí você vai ver as razões dos adoecimentos, está incluído falta de segurança no ambiente de trabalho, falta de condições de trabalho, de todas as formas. Será que um pai ficaria tranquilo em deixar o seu filho em uma escola que o teto está caindo, em uma escola que não tem uma portaria preservada, assegurada por um vigilante treinado e preparado para controlar o acesso das pessoas, será que esse pai volta para casa tranquilo? Será que esse pai, ao ver uma notícia, e aí, deputado, falhou o senhor em dizer que nós estamos pisando em cadáver do acontecido no Brasil. não estamos. Estamos alertando o Estado que tragédias como essa pode se repetir se o Estado permanecer nessa insistência de entender que investir em segurança é gastar dinheiro, é supérfilo. Investir em segurança, deputado, não é supérfilo, é preservar a vida. Investir nas escolas para que os tetos não caem na cabeça de professores e alunos é investir na preservação da vida. E eu queria pedir ao senhor, pedir à secretária que reveja o posicionamento. O senhor aqui é um representante do governo. Eu acho que nós poderíamos dar a esses trabalhadores aqui presentes a esperança de que os senhores, o Estado, o governador Romeu Zema vai recuar dessa decisão e vai buscar economia em vários outros setores do Estado que precisa, sim, tirar esses investimentos que não significam nada ao social, não significam ao crescimento do Estado. É educação, investir em educação é investir no cidadão, é investir no crescimento do Estado, é investir em crescimento do Brasil. Queremos dos senhores o recuo dessa decisão imediatamente, porque o movimento vai continuar, a pressão vai continuar e, se preciso for, ocuparemos o palácio do governo para que o governo nos ouça diretamente. obrigada. Obrigada. Nós vamos ouvir agora o deputado Bartô. Obrigada pela participação. Nós vamos ouvir agora o deputado Bartô. Boa tarde a todos. Também reitero aqui o parabéns à Beatriz, que está conduzindo de forma espetacular a reunião, que não é uma reunião fácil. Falar para vocês, vigilantes, o que falar para vocês que defendem vidas. Vocês estão na frente do perigo de tantos inocentes. Vocês representam uma da bandeira mais forte que nós, liberais, defendemos, que é a segurança. Nós priorizamos a segurança, a educação e a saúde. Vocês realmente são verdadeiros heróis, assim como eu tenho tanta estima pela polícia militar e o exército. São pessoas que se colocam a vida na frente sempre. Não pensam duas vezes, porque eu sei o que vai passar na cabeça de vocês se alguma coisa para as crianças que vocês protegem acontecer sob a responsabilidade de vocês. É muito sério. Nós estamos falando aqui de 4% das escolas atendidas por vocês. Tem 96% das escolas que não são atendidas, que não têm a segurança de vigilantes. Queria eu, como Tramonte veio, senhor deputado Tramonte, 500 mil votos, realmente um cara de grande peso aqui na casa, queria eu vir aqui pleitear 100% das escolas para vigilantes. Queria eu. Queria eu também um outro requerimento que a gente aprovou mais cedo na semana para poder colocar uma psicóloga em cada escola. Queria eu colocar uma piscina para cada escola. Queria eu. Mas, e o dinheiro? De onde vem? De onde vem o dinheiro? Tem uma frase de Bastiar que eu gosto muito, que o Estado é a grande ficção onde todos vivem à custa de todos. Hoje, nosso Estado de Minas Gerais tem uma da carga tributária mais alta e mais complexa do país. E foi muito aumentada nos últimos governos e fez com que a arrecadação caísse. Postos de gasolina não são vistos mais perto das fronteiras, todos se mudaram para os estados do lado. Empresas, vimos Fiat abrindo, agora, lá no Nordeste. Por quê? Porque não tem de onde vir mais dinheiro. Não tem. Nós estamos falando de um contrato de R$ 55 milhões por ano. Eu fiz aqui algumas contas para poder exemplificar o que isso representa. Porque aqui a gente está cheio de professores que podem, por favor, conversar com os vigilantes e explicar o drama que vocês passam diariamente por falta de recursos. Muitas vezes fazem vaquinhas. Muitas vezes fazem vaquinhas para poder comprar merenda, comprar papel para a prova. A senhora secretária mostrou aqui algumas obras inacabadas, das quais eu recebo na comissão cerca de 15, 20 requerimentos por reunião de obras, de problemas que tem nas escolas. E as professoras podem aqui realmente falar. E vocês, vigilantes, também frequentam as escolas. Sabe as condições que essas escolas estão? Enfim, o que eu estou querendo dizer é que falta dinheiro. Não tem dinheiro e não tem de onde tirar. É simples assim. Pessoal, nós... Bartô, só um minutinho. Pessoal, é fundamental que nós possamos ouvir todos os deputados que vieram a essa comissão. Eu não sei se é uma das audiências públicas com a maior participação de deputados desde o início da legislatura. Então, entendam o que a mobilização, o tema possibilitou. Então, nós estamos com uma boa audiência pública, então, vamos permanecer. Tem mais colegas ainda inscritos para falar, tem mais deputados que usaram da palavra, para que a gente possa ter aqui todas as posições e encaminharmos da melhor forma possível. Deputado Bartô. Obrigado, presidente. Enfim, não tem dinheiro. Talvez por tantos abusos, talvez por tantas injustiças, assim como foi levantada aqui essa questão do voo em Minas, a questão do Estado de Mineirão também, e vários outros que a gente pode nomear. Então, infelizmente, nós vamos ter que cortar na carne. O Estado de Minas Gerais vai ter que entender, hoje é vocês, vigilantes, vocês, professoras, sabem muito bem o que é isso, que estão aqui diariamente. Amanhã vão ser policiais, depois da manhã vão ser outras classes e inúmeras outras classes. Com certeza, eu defendo que a primeira classe que tem que sofrer com isso são as classes que têm mais privilégios. Com certeza. As minhas, isso mesmo, as minhas. Isso mesmo, corta na carne. Isso mesmo. E foi isso que eu fiz. Para me ter legitimidade de estar falando isso com vocês, eu cortei na minha carne. Eu não recebo auxílio moradia, não recebo auxílio paletó, eu contratei menos de um terço de pessoas no meu gabinete, eu economizo no mínimo com um compromisso de 50% da verba destinada a mim, minha meta é 70%, para ter legitimidade de falar isso com vocês. Está difícil para mim, meu gabinete está ralando para caramba, eu trabalho até duas horas da manhã, são quatro turnos que eu estou trabalhando, se eu tivesse mais 20, se eu tivesse mais 20, se eu tivesse mais 20 que eu poderia ter assessores no meu gabinete, seria mais fácil, mas não, eu estou dando exemplo. E é nisso que eu quero conversar com vocês, nós estamos falando aqui de um contrato de 55 milhões ao ano, para 4% das escolas, como que a gente vira para os 96% e fala assim, não, essas aqui são 4% privilegiados, como que a gente passa de 55 milhões para atender 100% para 1 bilhão e meio, que é 15% do orçamento da educação, eu já baixei, minha querida, baixei 70% do meu custo, eu estou sem número certo, mas o primeiro mês foi 76%, então, gente, os 55 milhões, Carlos Pimenta, doutor Carlos Pimenta, você falou muito bem aqui, um curso de 1 milhão de reais por ano atende 500 pessoas de curso de especialização, 55 milhões, são 55 cursos, 27.500 pessoas sendo mais especializadas e poderiam oferecer mais solução para a gente, 55 milhões dá 7 mil reais por mês por segurança, levando em consideração 650, e conversei com alguns seguranças aqui que falaram que o salário deles está em torno de 1.600, se for 1.600 vezes 650, daria 1 milhão por mês e não 5 milhões por mês, devemos fazer, devemos, e vamos fazer, calda, primordial, porque é segurança, nós estamos falando de segurança, e é isso mesmo, e você, e você mesmo aqui numa reunião nossa, eu fiquei emocionado com o senhor se emocionando, porque o senhor é um pai de família, e eu imagino como é chegar em casa e ter dificuldade, olhar para a sua família com dificuldade, assim como são 650 seguranças que vão ter que passar por isso, infelizmente, infelizmente, e o pior, e o pior, e o pior, e o pior, não é só essa classe, o pior é que não é só essa classe. Deputado Bartô, me permita a interrupção, porque eu preciso cumprir um requisito regimental para que nós possamos dar continuidade aos trabalhos pelo tempo de duração da nossa audiência. Eu vou te devolver a palavra. Se eu não fizer isso, a gente não vai poder continuar nem com a sua palavra. Ah, está. O que eu tenho que dizer? Eu estou prorrogando por tempo indeterminado o horário da nossa reunião. É isso que eu preciso? Mais duas horas. É, por tempo determinado, mas ela tem o limite máximo de mais até duas horas. Ok? Mas está prorrogado, regimentalmente, está prorrogado, e a gente vai combinar a dinâmica aqui dos trabalhos. Eu estou devolvendo para o deputado Bartô a fala. Eu precisava fazer isso porque regimentalmente eu sou obrigada, senão a reunião terminaria. Mas, como eu estava aqui falando, desculpe, senhor, eu perdi seu nome, Marcos? Flávio, desculpe, senhor Flávio. Infelizmente, gente, são vários empregos. Nós temos no Brasil hoje 14 milhões de desempregados. Entendeu? São vários empregos. E, quando a gente pega e olha para uma situação de falta de sustentabilidade, hoje o orçamento de Minas, 80% está voltado para pessoas. O TCE, hoje, notificou o governo de Minas Gerais falando que está descumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Sim. E eu estou junto com vocês. Estou junto com vocês. Vamos. Eu estou junto nessa questão de enxugar todos os custos necessários. Não vai. Não vai. Enfim, tem que mexer com todo mundo. Então, enfim, gente, eu no começo aqui, eu no começo da reunião, eu falei que não tinha nenhuma posição formada. E eu fiquei aqui caladinho durante a reunião toda. Eu sou membro dessa comissão. Nem almoçar, eu almocei. Aproveitei o momento aqui. Eu sei que vocês também não. Eu sei que vocês também não. Estamos, estamos, sei, que é importante mesmo. Mas eu estou mostrando que eu também acho que é tão importante quanto vocês estão aqui. entendeu? Enfim, justamente poder mostrar que, infelizmente, quando a gente vem de um cenário de falta de responsabilidade fiscal, infelizmente, quando a gente vem de uma falta de responsabilidade fiscal, onde se gasta mais do que deveria, onde se contrata vários outros programas que não deveriam, e agora a gente tem que correr atrás um por um, viu, Flávio? Estou junto com você nisso. Vamos ter que correr um por um tirar, um por um tirar. Mas isso é para quê? Isso é justamente para poder manter o essencial, o essencial. Segurança é essencial. Segurança é essencial. Segurança é essencial. Mais uma vez, pessoal, vamos deixar o deputado concluir para que a gente dê sequência aos trabalhos. Eu falo com vocês com toda sinceridade. É muito difícil, é muito difícil, é muito complicado. Eu vim aqui como deputado, vim falar alguma posição que seja contrária a vocês. E vocês estão aqui hoje, amanhã tem outra, amanhã tem outra, amanhã tem outra, tem várias classes que vêm aqui todos os dias. E a gente tem que manter a coerência e do que é importante fazer. Porque o mais importante é a gente garantir a sustentabilidade de Minas para que a gente consiga reverter essa situação e voltar a contratar novamente. E aí sim, e aí sim, vocês podem contar comigo para ter 100% dos vigilantes nas escolas. Obrigado. Com a palavra o deputado Betão. Betão, que também é membro efetivo, assim como o deputado Bartô, assim como o deputado Cleiton que estava aqui conosco. E eu, somos membros efetivos da Comissão de Educação e o Coronel Sandro que já esteve conosco também durante essa audiência. Obrigado. Alô. Obrigado, Bia. Parabéns aí pela condução. Queria saudar aqui a todos os trabalhadores e trabalhadoras presentes, todos os convidados aqui da mesa, não posso nominar a todos aqui, os deputados também e deputadas presentes. Vou procurar ser breve, mas, primeiro, agradecer também à secretária pela presença. Acho que eu estou com uma audiência também marcada para o dia 4 a respeito principalmente de uma escola, de um assentamento do MST lá perto de fora, que tem uma emenda para receber da deputada federal Margarida Salomão e está com o endereço trocado, em vez de estar em Goianá, está em Coronel Pacheco e está para perder a emenda. Nós estamos precisando rapidamente resolver essa situação, assim como também em uma escola de juiz de fora que nós vamos estar lá discutindo. Eu deixei para poder falar no final, inclusive, para poder entender como que os deputados que se posicionam favoráveis ao governo iriam fazer defesa. do governo. E parabenizo o deputado Guilherme, o deputado Bartô, por ter a coragem de vir aqui diante de um público que está aqui trazendo a sua reivindicação de forma justa, afinal de contas são os empregos que estão em jogo, vidas, empregos e vidas, porque uma coisa vai com a outra. e estava esperando para ver quais são os argumentos que seriam utilizados. Eu realmente não posso aceitar, deputado Bartô, com toda tranquilidade, que vai ser assim mesmo, o pessoal vai perder o emprego, não vai ter jeito e assim vai continuar. Porque nós estamos falando aqui de uma crise que realmente todos os deputados falaram, não começou só no governo passado, nem no retrasado, ela vem de antes, diria, a partir, por exemplo, da lei Candir, Minas Gerais é um Estado que exporta minério de ferro para todo lado. E fizeram uma lei em que exportar minério ou commodities, produtos primários, não paga imposto. Então, ali já começa um problema. Ora, um Estado exportador de matéria-prima e o exportador de matéria-prima não paga imposto, é filé mignon, não é, gente? Só paga os royalties lá para as cidades. Além disso, anos e anos as empresas mineradoras e outras recebem isenções fiscais. Então, quando nós estamos falando aqui, Bartô, o que eu quero chamar a atenção, porque talvez a gente possa, deputado Guilherme, desenvolver isso junto ao governo Zema. Enquanto nós estamos falando aqui de economia de 50 milhões de reais em um ano, abrindo mão da vigilância nas escolas, as isenções fiscais chegam a 11 bilhões de reais. Essa que é a questão. 11 bilhões de reais. aqui é que está o sério da questão, gente. Aqui é que está o sério da questão. Não vai ter governo que vai resolver o problema se a gente não reverter esse processo. Eu dizia isso ontem em uma entrevista numa rádio aqui de Belo Horizonte, num jornal aqui de Belo Horizonte, no jornal do Tempo, jornal Tempo, porque o Estado, ele fica agarrado, ele não consegue ir para lugar nenhum. O Estado de Minas Gerais é um dos mais prejudicados. É como estão fazendo com a Petrobras em estados como, por exemplo, o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, São Paulo, que depende muito do petróleo, do pré-sal, e estão entregando depois do golpe de 2016, que o Temer assumiu e começou a entregar o pré-sal para as empresas estrangeiras, estão entregando o petróleo mais ou menos nas mesmas condições. O Estado vai se enfraquecer, obviamente. Então, para eu não poder me alongar muito, secretário, tem muito problema nessa discussão, não dá para virar para esses vigilantes e falar, então, está demitido, não tem jeito. Então, o que eu peço aqui, secretário, eu não sei se é exatamente a senhora que resolveu esse problema de não ter segurança nas escolas, se é uma orientação da Secretaria da Fazenda ou da Secretaria de Administração, mas que se suspenda, suspenda, levar essa discussão para dentro do governo, suspender essa medida imediatamente e que a gente possa continuar fazendo a discussão junto com o sindicato, aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, eu acho que seria uma opção para a gente sair agora dessa audiência pública com essa resolução. Obrigado, Adriana. Obrigada, obrigada, deputado Betão. Com a palavra, deputado Coronel Henrique. Boa tarde a todos, senhora presidente, deputada Beatriz Serqueira, a quem eu agradeço a oportunidade da fala, como membro suplente também desta Comissão de Educação, cumprimento a prezada secretária Júlia Santana, com quem eu tive a oportunidade de conversar no dia 1º de janeiro, no dia da posse do governador, retornei no seu gabinete no dia 15 de janeiro, ainda antes da posse, e cumprimento e quero compartilhar com cada um dos senhores e senhoras presentes aqui nesse momento um pouco da minha trajetória. Eu sou coronel do Exército Brasileiro, estava nativa, fui eleito nativa, e dia 19 de dezembro, após a diplomação, eu me transferi para a Reserva do Exército. E quando eu aceitei o desafio de me candidatar a deputado estadual pelo meu Estado, foi quando eu identifiquei que eu tinha um propósito de como contribuir para a população do meu Estado de Minas Gerais. Eu militei durante 23 anos da minha vida como professor na Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, no Estado do Rio de Janeiro. Então, associando essa minha visão de educador com essa minha visão de um profissional da segurança, eu acredito que nesse momento eu posso realmente contextualizar um pouco do muito que eu vim fazer aqui. Porque temos aqui profissionais da educação e temos profissionais da segurança. nada mais importante do que privilegiarmos a vida das pessoas. A vida através da segurança e através da educação. Eu tenho dito que a educação, prezada secretária, não é a melhor solução para o nosso Brasil. A educação é a única solução. E somando-se a isso, nesse ambiente que eu hoje, há quase dois meses, tenho a oportunidade de compartilhar e de frequentar como um deputado estadual e legítimo representante do povo do meu Estado, é nesse ambiente da democracia, do diálogo, do respeito e de uma condução segura da nossa presidente, é que traremos evolução para o bem comum do nosso povo. Fico muito feliz de, nessa oportunidade, poder me solidarizar com essas duas categorias, os professores e os profissionais da segurança pública. Tenham em mim, a partir, desde o dia 1º de fevereiro, como tomei posse, um verdadeiro guerreiro na defesa dessa bandeira. Em pouco mais de um mês e meio, eu gostaria de trazer o conhecimento de cada um dos senhores, eu já estive em Brasília duas vezes, porque eu acho que o papel do parlamentar é legislar, é fiscalizar, mas é também representar. E representar como? Representar através da qualificação que eu possuo. Então, tive a oportunidade de estar no Ministério da Educação, no Ministério da Defesa, no Ministério da Infraestrutura, no Ministério do Turismo e no Ministério da Agropecuária, da qual eu tenho a honra de ser presidente da comissão nessa casa, buscando as aptidões de Minas Gerais e agora sair de uma audiência na comissão extraordinária própria Rovias. Por que eu digo isso? Porque essa casa é muito complexa, mas a participação de cada um de vocês é o que enriquece o nosso dia a dia, é o que enriquece a motivação para quem, durante 30 anos, serviu ao Brasil, olhando para os meus soldados, para os meus jovens, que eu, durante 30 anos, formei através de exemplos de ética e de conduta, é que a motivação vai acontecer. Tenho certeza que a presença de cada um dos senhores e senhoras hoje serve de alimento e motivação para todos os deputados aqui presentes, especialmente aqueles de primeiro mandato, como eu, que a partir da aspiração de cada um de vocês é que a nossa motivação de levar isso aqui dia a dia, durante os quatro anos de mandato, como uma verdadeira missão. E me solidarizo mais uma vez com a iniciativa de cada um de vocês, tenham, repito, em mim, um representante e um guerreiro da causa da segurança pública e da educação. E eu vi aqui, e antes de encerrar minhas palavras, senhora presidente, eu gostaria de fazer uma consideração toda especial à secretária Júlia Santana. Eu venho testemunhar o papel da secretária como uma profissional disposta ao diálogo. As missões dela são inúmeras nesses três primeiros meses de mandato, nesses três primeiros meses de governo, mas em nenhum momento ela se furtou em me apresentar prontas respostas. E prontas respostas como? A partir do meu papel como representante do povo. Por isso que eu acredito que, a partir dessa audiência de hoje, ela certamente sairá daqui, certamente com o cérebro, mas com o coração marcado pela sua presença aqui no dia de hoje. E eu gostaria de citar um caso especial citado pelo meu colega, deputado Durgal Andrada, a partir da escola Teobal Tolendal de Barbacena. No dia 26 de fevereiro, eu recebi uma comunicação do município de Barbacena a respeito da possibilidade do fechamento dessa escola. Eu fui para o plenário dessa assembleia, fiz um discurso de defesa da escola e a secretária bem se recorda, fiz uma ligação para a secretária e fiz o uso das redes sociais e remeti para ela o discurso, o vídeo do meu discurso no plenário, em que eu dizia que, como representante do povo, eu ia defender a Constituição garantindo educação de qualidade para os nossos jovens e que eu não admitiria de forma nenhuma que uma escola em Barbacena fosse fechada. Escola não se fecha, escola se abre. E a secretária imediatamente respondeu, a escola não será fechada, deputado. No dia 8 de março, uma sexta-feira, Dia Internacional da Mulher, eu visitei a escola Teobal Tolendal, que, assim como o deputado Durgal Andrada, eu também nasci em Barbacena. E nós, militares, nós temos esse hábito, que nós vamos no local para ver, para olhar na cara das pessoas, para ver o que aflinge o coração daquela diretora, daqueles professores. E lá naquela oportunidade, eu disse, essa escola não será fechada. E essa semana retrasada, a secretária, como havia dito, me trouxe a resposta de forma oficial, através de uma negociação política, através de uma educação política na nossa educação. Então, de público, eu gostaria de trazer a cada um dos senhores essa minha experiência e única experiência com a secretária de Educação. Tenham nela e saiam daqui com a convicção absoluta que a presença de cada um dos senhores aqui não foi em vão. Eu sempre dizia com os meus soldados. Nós podemos perder a guerra, mas se nós não entrarmos na luta, nós já perdemos. Então, cada um dos senhores que se dispuseram a vir hoje aqui para lutar já são vitoriosos. Vocês estão fazendo o seu papel e cabe a cada um de nós, deputados aqui presentes, fazer o nosso. Muito obrigado. Brasil, acima de tudo. Pela ordem, deputado Dorgal. Pela ordem, senhora presidente. Gostaria de parabenizar o deputado pelas palavras e dizer que, primeiramente, o senhor colocou aqui que o senhor tem a disciplina de frequentar a escola porque o senhor é militar. Isso quer dizer que o senhor é militar, o senhor não é melhor nem pior do que ninguém. E dizer para o senhor que também, o senhor não está lembrando, eu sou militar e sou oficial do deserto assim como o senhor. E dizer o seguinte, que se o senhor recebeu uma resposta da secretária em um mesmo requerimento que eu fiz e eu não recebi, então nós temos que rever como é que esse governo está se dirigindo. Senhora presidente, eu falei alguma coisa, deputado? Senhor deputado, eu disse há pouco tempo, eu disse há pouco tempo aqui, que eu enviei uma solicitação, um requerimento para entender a questão do fechamento da escola em Barbacena. E que a secretária, só um minuto, deputado, e que a secretária não me respondeu. A secretária não me respondeu. E o deputado em seguida diz que ele, diferente de outros, por ser militar, vai até o local, também sou militar e sou nascido e frequento em Barbacena quase que semanalmente. E vou dizer aqui agora que o senhor deputado se recebeu essa resposta que eu não recebi, é um erro do governo, é uma falta de organização do governo. Porque eu também estive na secretaria, no momento a secretária não estava, fui atendido pelo Hércules, que é o chefe de gabinete da secretária, que me garantiu que as duas escolas estavam no hall de opções para serem fechadas. E concluo minha palavra aqui, senhoras secretárias, senhores deputados, dizendo o seguinte, deputado, coronel Henrique, usou as palavras dizendo que ele garantiu que as escolas não seriam fechadas, através de um requerimento à secretária. Não, isso não é verdade. Quem garantiu foi o poder judiciário em uma sentença judicial através de uma decisão liminar, proibindo o fechamento dessas escolas por parte do governo. Não foi um simples requerimento, foi a justiça que decidiu. Por quê? Quando um poder, quando um poder e ele tem o seu direito de errar, e um poder chega a se equivocar, existe um outro poder para consertar este erro. No caso, o poder executivo iria tomar uma decisão equivocada, mas o poder judiciário consertou este possível erro. Essas são minhas palavras, com muito respeito à senhora secretária e também ao deputado coronel Henrique. Muito obrigado. Pela ordem, pela ordem, como eu fui citado, prezado deputado Dorgal Andrada. Pela ordem, deputado coronel Henrique. Eu acredito, e eu venho aqui de público, eu não sei, talvez eu tenha me feito não entender por você. Eu disse que, independente da sua ação, eu não citei a sua ação, eu disse que eu estive na escola. Não, não, eu não falei o senhor. Eu falei que você havia citado a escola. Enfim, eu de público, qualquer mal-entendido, não é esse o objetivo da reunião, eu espero que os senhores tenham entendido. Muito obrigado, me sinto retratado. Muito obrigado. Obrigada, deputado coronel Henrique. Até o momento, passaram pela nossa audiência pública 25, deputados estaduais. Queria socializar isso com vocês, porque foi muito importante. Nós recebemos uma pergunta, secretária, enviada pela internet, pela participação pela internet, do Marcelo, de Ouro Verde de Minas. Primeiro, ele nos dá boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Meu nome é Marcelo, F do Santos, sou da cidade de Ouro Verde de Minas. Gostaria que a senhora, secretária de Educação, explicasse à sociedade, milhares de pais, de família que acompanham essa audiência, o que os vigilantes têm a ver com o rombo do Estado. Muito obrigada. Marcelo, que também é vigilante. Nós combinamos aqui para a nossa audiência, em respeito a todos que vieram, que participaram, que falaram até agora. é muito importante que nós poussamos, até porque a maior parte das intervenções foi dirigida à secretária, no sentido de questionamentos, de posicionamentos. Então, para nós, seria muito importante que ela pudesse ter de volta a palavra para que ela pudesse responder àqueles questionamentos que chegaram até ela. Para que ela possa falar, eu vou ter que passar a palavra para ela neste momento, porque é o tempo que ela tem para ficar conosco, para que ela tenha tempo para responder. Então, não tem um limite de tempo, no tempo que a senhora julgar é necessário para fazer a sua resposta. Mas quero, antes de passar a palavra à secretária de Educação, registrar e agradecer a presença da deputada estadual Celise Laviola, que foi a nossa presidenta anterior da Comissão de Educação. Então, obrigada pela presença. Então, com a palavra à secretária de Estado da Educação, Júlia Figueiredo Santana, para as suas considerações. todas as inscrições continuarão, mas ela tem um limite de tempo ao qual eu tenho que respeitar. Se nós continuarmos as intervenções, não há menor problema. Chegará no limite de tempo dela e ela vai se retirar. Eu acredito que nos interessa a todos que estão aqui ouvir as considerações dela. Então, ela vai fazer as considerações e nós daremos sequência à audiência. Como as demais questões dirigidas à Secretaria de Educação serão respondidas, nós vamos ver aqui a melhor metodologia. Mas, para que as pessoas tenham condições de ter minimamente respostas ou a possibilidade de ter as respostas ao que foi dito, eu preciso passar a palavra para ela para que ela tenha o tempo de respondê-las nesse momento. Pessoal, tem várias inscrições aqui. Se nós não voltarmos, eu não vou abrir uma exceção porque tem muitas inscrições. Nós vamos voltar a palavra para a secretária para que ela tenha condições de nos responder. Senão, a gente vai ouvir muitas pessoas, que é muito importante, vai chegar ao limite do tempo da secretária e os questionamentos podem ficar sem respostas. Ok? Não. É por... Secretária, Júlia. Tem várias pessoas aqui inscritas. Não só. Sim. Eu entendi. Eu compreendi. Eu compreendi. Bom, agradeço muito o encaminhamento, presidente, e a parabenizo pela condução. Gostaria também de destacar que a gente está no momento, como eu havia dito, que nós vamos precisar juntos decidir algumas questões. Não faz muito sentido a gente passar quatro horas falando do que é importante gastar. A gente vai ter que conversar aqui também, nessa casa, sobre onde será possível, infelizmente, deputado Bartô, onde será possível reduzir. E eu parabenizo pela fala. Gostaria de fazer alguns comentários pontuais. Na questão de Barbacena, houve uma orientação expressa da secretaria de que os locais fossem procurados, deputados vazios, unidades escolares, sem nenhum aluno e nenhum professor. Essa foi a orientação. Houve um problema de comunicação interno. estive em algumas audiências e me desculpei sobre isso em algumas reuniões. Então, essa secretaria é muito sensível à situação daquele indivíduo que mais, daquele cidadão que mais importa, que é o aluno dessa rede. E o professor. Então, o Barbacena foi um episódio de problema de comunicação e já foi superado. Sobre a situação que foi muito bem colocada de gestão da rede, também agradeço as palavras dos representantes do sindicato. Gostaria de destacar que, recentemente, em uma comunicação da secretaria, nós indicamos, desculpe, eu não me recordo do nome do senhor que falou pelo sindicato, mas nós comunicamos à rede a necessidade de criação do Romualdo da criação de 610 turmas. A secretária está acompanhando isso porque, professor Romualdo, havia, me desculpe se eu não estou localizando na plateia, não, não, desculpe, foi o anterior. Exato. Falando sobre fechamento de escola, há essa orientação, a gente está acompanhando hoje, se encerra esse período em que a secretaria olhou o excesso de alunos em cada uma das turmas e orientou, e tem o número preciso, 610 turmas, criação de turmas, presidente, nas unidades escolares. Como disse inicialmente, não faria sentido para mim estar aqui sentada se a minha maior preocupação não fosse garantir uma boa qualidade na educação pública mineira e uma boa prestação de serviços. Deputado Betão, eu ouvi muito falar do senhor, da longa trajetória que o senhor tem no legislativo, convido mesmo essa mesa, fiquei muito feliz com a composição da comissão, nós teremos um ano muito importante de debates, é importante que se fale dos 11 bilhões de isenções, mas é importante que se lembre que nós temos 28 bilhões em resto a pagar, é importante que se lembre também que a cada mês nós temos mais um bilhão de dívidas. então, essa conta efetivamente não está fechando, nós teremos que juntos discutir isso e convido essa casa e essa comissão para nos tornarmos uns grandes guerreiros na aprendizagem conjunta sobre orçamento e finanças na educação. Nós não conseguiremos mudar a educação pública mineira se nós não entendermos bem de números e números são importantes que sejam ditos, não há frieza, eu estou em escola, eu visito escola, mas não conseguiremos melhorar a educação pública mineira se professores continuarem a ter seus décimos terceiros atrasados e esses são números, não conseguiremos seguir com não conseguiremos seguir com escolas em situação de calamidade de infraestrutura, deputado, se não falarmos de dinheiro, de números, precisaremos falar de números nessa comissão, precisaremos fazer com que essa casa e esses deputados vinculados à luta pela educação e essa luta é nossa, entendam bem e cada vez mais e cada um com a sua experiência longa trajetória de números. Por isso, também, parabenizo o deputado Bartô, nós estamos, deputado, eu diariamente viro um saquinho de moedas e faço assim para saber o que eu tenho condição de pagar. Eu estou também sem dormir, porque nós precisamos de... Nós precisamos saber efetivamente, ter efetivamente uma gestão responsável em termos fiscais para que possamos garantir o respeito a famílias, a cidadãos mineiros. Não será de outra forma que esse governo irá e que todo e qualquer governo irá respeitar as famílias. É a partir da garantia do pagamento de salários, salários esses que são possíveis de ser pagos. Então, solicito, sugiro e clamo para que nós tenhamos em breve uma discussão bastante aprofundada sobre receitas e despesas nesse Estado no foco da educação, para que eu consiga compartilhar com vocês e consiga ter em vocês também cidadãos e representantes do povo que comecem a falar sobre onde haverá reduções. Esse Estado só caminhará se nós compartilharmos as responsabilidades sobre o foco das prioridades. Gostaria de destacar também um tema levantado aqui ao longo dessas quatro horas que foi corte de orçamento na educação. Não há corte de orçamento na educação. Nós estávamos falando e eu coloquei aqui os números, esse orçamento é público, mas dentro desse orçamento nós precisamos garantir que efetivamente aquelas despesas em que há uma prioridade no foco de dentro de sala de aula no momento da sala de aula seja atendido. Nós teremos a possibilidade, e aí clamo também pela sensibilidade dos senhores deputados que 4,6 milhões de reais por mês viabiliza a obra em escolas emergenciais, em obras emergenciais em 50 unidades. Eu clamo pela sensibilidade. Tenho recebido diariamente deputados e agradeço o cuidado de alguns dos senhores dizendo que eu prontamente atendo, porque não foram poucos os deputados que eu recebi em meu gabinete, e sempre que eu os recebo, e acho que não foi, não há nenhum fora dessa lista, recebo alguma solicitação de obras em unidades escolares. Trouxe, tive o cuidado de trazer os números, esses números foram gerados com a catagologação de cada uma das solicitações dos senhores. Foram recebidos por mim, diretamente, 63 demandas de reformas de escolas dos deputados diretamente, deputados estaduais dessa casa. Nós precisaremos lidar com essa questão. É nosso compromisso, compromisso dos senhores como representantes do povo eleitos, e compromisso meu como a pessoa que foi indicada pelo governador, também eleito pelo povo, para tentar encontrar soluções. Fiquei um pouco preocupada com algumas sinalizações de deputados que clamam por soluções. As soluções só serão encontradas nessa frente, deputados. Nós precisaremos começar a falar e eu precisarei começar a compartilhar com os senhores decisões importantes a respeito da aplicabilidade dos recursos da educação. Está certo? Então, peço humildemente esse apoio num trabalho conjunto, porque nós teremos que começar a tratar desse tema. Estivemos aqui quatro horas falando de onde tem que investir. muito bem. Gostaria muito de parabenizar e agradecer ao diretor da Odeong, o Igor de Avoarenga. Diretor, nós precisamos fazer gestão. Parabenizo a sua liderança e do seu grupo, porque quem lida com recursos públicos diretamente, a cada dia, precisa definir prioridades. Infelizmente, nas nossas casas é assim, nas nossas escolas é assim, no Estado é assim, esse Estado está quebrado porque houve pouca coragem para se trabalhar onde é mais urgente investir e onde é menos urgente investir. Por isso que será fundamental contar com o apoio do Poder Legislativo para que o Poder Executivo consiga encaminhar soluções com foco na aprendizagem dos alunos. Presidente, será fundamental. Eu gostaria também de lembrar uma colocação do professor Clayton que falou sobre eucaliptos e carvalhos. Ele usou essa metáfora para dizer que tem questões imediatas a serem tratadas. A Secretaria de Estado de Educação não tem recurso para consertar muros, para prover institutores de incêndio. Nós temos uma ação que o governo anterior deixou. O Tribunal de Contas do Estado está nos demandando a instalação de institutores de incêndio em todas as unidades escolares. Esse recurso financeiro virá da mesma fonte, deputados, virá da mesma fonte. é a caneta, a mesma caneta que tem que decidir. Está certo? Então, extintores de incêndio também são eucaliptos. Marquises também são eucaliptos. Eu imagino, os senhores... Os senhores viram as imagens que a gente teve a preocupação de trazer. Essa secretaria vai estar sempre muito, muito disposta a compartilhar com os senhores a situação de cada uma das unidades escolares. Essa responsabilidade é nossa, dos parlamentares e do executivo. Os senhores viram. Se amanhã cair um reboco e matar um aluno numa unidade escolar, é responsabilidade nossa não ter tido ainda a coragem de tomar algumas decisões importantes. Atualmente, nós temos, salvo engano, 200 escolas numa situação de extrema urgência para aplicação de recursos financeiros para obras de infraestrutura. Nós conseguiríamos resolver isso em quatro meses. E nós podemos não conseguir resolver nunca. Nos falta coragem. Sobre a questão das soluções, essas soluções serão compartilhadas quando nós conseguirmos começar a falar de efetivamente coragem e ter coragem. Teremos que ter coragem. Teremos que tomar decisões. Vamos abrir mão da Marquise. É importante compartilhar com vocês isso. É importante convidar humildemente vocês para participar dessa discussão. Sobre a solução mais imediata, insisto que nós temos tido um contato muito próximo do Coronel Giovanni, que chefia e que lidera a Polícia Militar. E ele, em conjunto conosco, está no apoio técnico para conseguir solucionar, viabilizar tecnicamente, se é com uma aplicação de recursos, que esses recursos sejam mais bem gerenciados, deputado Bartô, porque a gente vai ter que efetivamente contar centavos, deputado Guilherme. Nós precisaremos conhecer todo e qualquer detalhe na administração financeira dessas despesas para, responsavelmente, tomarmos as decisões. Então, estamos com essa discussão fina com a Polícia Militar para encontrar soluções, soluções essas, algumas já existem, o aprofundamento da vigilância nas escolas, do acompanhamento, a garantia da segurança dos alunos nas escolas será compartilhado com a Polícia Militar. Eu queria destacar, e é muito importante nesse ano nosso, que vai ser tão duro, deputados, que sempre que os senhores me convidarem, eu aqui estarei. Queria dizer que seria bom se tivesse tido primeiro um convite, porque eu estaria aqui prontamente, e não necessariamente uma convocação. Assim que os senhores me convidarem, eu estarei aqui. Se nós tivermos uma relação mais serena e mais cordial, nós conseguiremos, juntos, encontrar soluções corajosas, técnicas, responsáveis para isso. Então, tenham em mim uma servidora comprometida em encontrar soluções conjuntas. Os senhores falaram de criatividade. Criatividade é o que mais nós estamos tendo. É o que mais nós estamos tendo. Os senhores, eu quero compartilhar depois com os senhores que nós estamos com planejamento de transferência, como os deputados colocaram, das superintendências regionais de ensino para unidades escolares inativas. E essa economia vai ser bastante representativa também. Os senhores não têm ideia de como é difícil contar centavo com a situação vexaminosa que o governo anterior deixou para a gente. Os senhores não têm ideia. Muito bem. Então, assim, gostaria de falar também, esclarecer que a Ultramig segue no desenvolvimento social, por isso eu não poderei tratar desse tema diretamente. E estou aqui à disposição para falar sobre o tema da educação integral, tema esse que eu já peço desculpas, porque nós teremos que entrar nas mesmas questões. É importante, e aí, educação integral, eu queria destacar um ponto, já para a próxima discussão, presidente. O que está sendo oferecido nessas unidades escolares são atividades no contraturno de oficinas. É importante que nós, membros da comissão, e acho extremamente importante que essas oficinas aconteçam. Mas, em relação aos conceitos da educação, eu os convido, deputados, membros da comissão de educação, que nós também nos aprofundamos sobre os conceitos da educação. É muito importante que nós tenhamos a sensibilidade para entender o que é cada um desses pontos. acho que esse governo, acho que esse Estado vai ganhar muito quando as pessoas do dinheiro começarem a entender de IDEB e quando as pessoas do IDEB e da educação começarem a entender de dinheiro. Eu acho que nós, conjuntamente, poderemos fazer história e convido vocês para isso. Muito obrigada, boa tarde. Obrigada, obrigada, secretária. Secretária, eu fui a autora do requerimento que deu origem a essa audiência pública, que foi prontamente aprovado por unanimidade na Comissão de Educação. E nós pactuamos na Comissão de Educação que todos os debates pertinentes à educação serão feitos a tempo e a hora de acordo com a necessidade da população. Me preocupa como professora é uma situação que não foi respondida aqui ou a resposta não nos satisfez. As escolas em que os vigilantes estavam trabalhando não foram escolhidas aleatoriamente. As escolas foram definidas dentro de um critério de vulnerabilidade e escolas com uma grande incidência de tráfico de drogas no seu entorno e que, portanto, o governo, à época, com o contrato feito, entendeu a necessidade da vigilância patrimonial, que é a que nós também originou essa discussão que nós estamos fazendo. Nós temos, paralelo a isso, cerca de 15 mil servidores designados, que são auxiliares de serviço da educação básica, carinhosamente, que nós chamamos de ASBs, que não têm a função de vigilância patrimonial, que não têm a tarefa e nem têm o preparo técnico, porque não é a atribuição deles, esse processo que, muitas vezes, eles assumem no cotidiano da escola, porque é necessário, nesse cotidiano da escola, as coisas práticas batem a porta da escola. Então, nós temos os últimos dados, que são de 2018, dos primeiros seis meses, e são dados do Observatório da Segurança Pública Cidadão. Os últimos dados são de janeiro a junho de 2018, foram 10.600 casos de violência registrados nas escolas públicas e particulares do Estado de Minas Gerais. Nos primeiros seis meses de 2018, foram 12.000 no mesmo período de 2017. E foram, no ano de 2017, 26.000 casos de violência registrados nas escolas públicas e privadas de Minas Gerais. Nós temos uma pesquisa realizada pelo Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, que aponta que 43% da categoria já foi vítima de alguma violência no ambiente escolar, quer seja ela física, quer seja ela... Quaisquer agressões já foram vítimas dessa violência. Quando nós optamos por trazer esse debate para a Comissão de Educação, a Segurança Pública também fez a sua audiência e debateu na perspectiva da segurança. E nós discutíamos, mas vamos, então, unificar. E nós dizíamos, não, vamos fazer a audiência na perspectiva da educação. para nós, ou pelo menos eu vou te dizer um posicionamento como professora, como militante da luta por educação, não vai ser possível a dinâmica de optar ou pela Marquise ou pela Segurança. Nós vamos batalhar pelos dois, porque a Marquise é importante. Porque, de fato, se a Marquise cai e não teve a reforma, há responsabilidades a serem apuradas. mas nós estamos vivendo um momento no Brasil de extrema intolerância. Eu acabei de receber uma mensagem de uma cidade, eu não vou citá-la para não provocar mais insegurança entre nós, mas de redes que acabam motivadas pela forma como a mídia tratou, parte da mídia tratou o Massacre de Suzano com foco no agressor e não com foco no processo. E o foco no agressor é um motivador de pessoas que podem, porventura, ter essa mesma perspectiva de vida. E foram inúmeras situações que as escolas estaduais passaram a se deparar após o Massacre de Suzano. E aí, o que nos foi muito, nos impactou, e vários deputados disseram isso, o Massacre foi num dia, no outro dia estava estampado na página principal de um jornal de grande circulação, o encerramento do contrato. Então, eu vou fazer um apelo, que eu tenho certeza que eu falo em nome da maioria dos que estão aqui, falo em nome da comissão, porque nós aprovamos esse requerimento, dois, se eu não me engano, requerimentos sobre isso, na comissão de educação, um de autoria do deputado Bruno Engel, outro de autoria do deputado Marcos Tramonte, para que o governo reveja, Mauro Tramonte, Mauro Tramonte, obrigada, para que o governo reveja o fim do contrato, restabeleça essa situação específica de segurança nas escolas envolvidas, e, a partir daí, num outro processo, se reorganize essa questão. Nos trouxe uma sensação muito forte de insegurança, o encerramento nas condições em que foram feitas, a convocação. Sim, mas já está anunciado, já está anunciado, já foi anunciado, está público a situação. E a convocação, secretária, é um mecanismo interno do processo parlamentar, muito importante ter o seu posicionamento aqui, porque eu já tive duas outras audiências públicas que não eram da área da educação, uma da CEMIG e outra relacionada à secretaria de fazenda, em que, lamentavelmente, os representantes do governo não tiveram a mesma postura que o senhor está nos apresentando aqui nessa audiência, tanto para discutir a situação das localidades de funcionamento da CEMIG que afetou municípios, prefeitos foram à audiência, vereadores foram à audiência, e a CEMIG daquele tamanho não conseguiu designar um assessor que, no mínimo, acompanhasse a discussão e pudesse depois remeter à quem de competência para poder avaliar. E a outra foi sobre a greve dos servidores da junta comercial, que nós chamamos o presidente da junta e chamamos dois secretários ou um secretário de Estado. Nenhum veio. E a terceira audiência pública foi para discutir a situação do IPSENG, em que nós chamamos o presidente do IPSENG, que não tem autonomia administrativa nem financeira na condição do Instituto, e chamamos o secretário de Planejamento e Gestão, que se ausentou dessa reunião. Então, assim, para nós é muito importante, quando realizamos audiências públicas, que elas tenham todos os envolvidos no processo. É muito importante. E as experiências, pelo menos, os requerimentos aprovados por mim, à exceção dessa audiência na Comissão de Educação, os representantes do governo não vieram. Então, se é essa a prática da secretária, isso para nós é muito importante, porque nós teremos muita coisa para debater, muita coisa para discutir. Eu já disse no plenário, todo deputado tem uma base, tem um trabalhador em educação, tem um pai de aluno, tem uma mãe de aluno, tem uma avó de aluno, tem um profissional envolvido no processo educacional. E, portanto, quando chega na sua base eleitoral, é questionado e traz a sua demanda aqui para essa casa. E eu já disse também na tribuna, tem muitas formas de discutirmos sobre o orçamento. Nisso nós divergimos. Nós não queremos debatê-lo pelo corte das despesas, nós queremos focar na receita, que foi exatamente o que o deputado Betão nos trouxe. Se nós também não tivermos essa coragem de apontar aquela mineradora, aquela grande empresa não terá renúncia fiscal em Minas Gerais, se nós também tivermos a coragem de batê-la na porta em Brasília, para além da lei Candir, debater os precatórios do Fundeb, mas é como parlamentar, aí é como deputada estadual. Sim, mas é como deputada, como todos os deputados, entendeu? Essa coragem é como deputados, não é como comissão. Mas daqui pode sair, daqui pode sair, porque, quando vem essa casa, vem para aprovar as contas do governo. E todas as contas que chegam a essa casa é um exercício enorme que é feito pelos governos para se chegar aos 25%. E nós torcemos, 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 abrimos, abrimos, abrimos e vemos que tem muita coisa que não era dentro dos 25%. Então, o orçamento da educação nós podemos debater. Então, eu queria reforçar... Eu queria reforçar esse apelo. Por que é um apelo? E é um apelo social. Quase 700 pessoas desempregadas nesse momento não resolve o problema. Quanto menos emprego, mais se aprofunda as crises que nós estamos vivendo. Também tem um apelo social para que, a partir de um processo com mais tempo e mais trabalhado, nós possamos debater. E, por fim, eu vou reforçar aquilo que eu levei em reunião que nós tivemos numa sexta-feira, que foi no dia 22 de março. Eu levei quatro pontos gerais, não levei nenhuma discussão de emenda específica ou de reforma específica, mas eu levei quatro pontos gerais. E um desses pontos, a real necessidade da abertura de negociação com o sindicato que representa a categoria. Porque esse processo é essencial. Tem um sindicato que representa os vigilantes, tem os trabalhadores em educação. O sindicato tem um papel fundamental da representação de um grupo social. Então, eu queria reforçar essas questões. Eu me ativo durante a condição dos trabalhos a realmente conduzi-los e não fui interferindo com opiniões, mas eu quero deixar esse posicionamento nosso, pelo menos o nosso mandato, e da necessidade de que essa posição da secretaria, do governo do Estado, seja revista. É um apelo da maioria dos deputados que passaram por essa comissão hoje, e uma posição da comissão de educação já aprovada em requerimento da comissão. Não sei se na comissão de segurança pública teve a aprovação do mesmo posicionamento. Sim, elas estão me dizendo que teve. Então, posicionamento de mais de uma comissão. E, a partir daí, as coisas podem ser melhor discutidas, mas garantindo esse processo nessas escolas e também aos profissionais, porque lidar com o desemprego de pessoas, nós não estamos dizendo de salários de 10, 15, 20 mil reais. Nós estamos dizendo, alguém disse aqui, de 1.600 reais. Não sei se é bruto. Então, mas o salário é esse, 1.600 reais. Não é isso? Então, nós estamos dizendo de algo que é real para as pessoas. Então, fica esse apelo. Eu precisaria ver como é que nós vamos conduzir agora dentro do seu limite de tempo e com as demais inscrições aqui também. Mas um posicionamento nosso final em relação a esse ponto. Quero que a senhora leve ao governo do Estado o seu conjunto para rever. Pessoal, a secretária disse que tinha um limite de horário, por isso que eu não encaminhei todas as inscrições para que ela pudesse falar. Ela falou, ouviu, eu tentei sintetizar pelo menos o posicionamento de parte de nós que estamos aqui. Eu indago aos demais deputados se querem fazer uso da palavra. Eu indago. Nós temos vários inscritos. Que, evidente, o colega falou corretamente que todas as pessoas querem falar com a presença da secretária e do governo do Estado. Mas havia um limite e era fundamental que nós ouvíssemos, porque, senão, não poderia sequer ter um posicionamento. Eu indago as pessoas se elas não desejariam estar conosco na próxima reunião ordinária da Comissão de Educação. A gente guarda aqui as inscrições para que a gente continue a ouvir as pessoas. Nós já solicitamos à secretária que ela pudesse acompanhar os trabalhos junturnamente da Comissão de Educação, ter uma equipe dela que saiba cotidianamente o que está acontecendo na Comissão de Educação, que é uma comissão muito importante. Eu indago se os inscritos, se esse encaminhamento os contemplaria. Sim. Você vai falar na ausência dela. Você não quer vir na próxima reunião? Mas na Comissão também. Vem na reunião. Vem na reunião. Vem na reunião. Porque na reunião também fica registrada. A reunião é ordinária, tem transmissão da TV Assembleia. Eu estou sugerindo, gente, vir à reunião. A reunião ordinária tem transmissão, tem interatividade, tem participação. E fica registrado da mesma forma. taking aаться dela. E aí o que eu vou falar com a minha e a Kitás tem permissão eita uma que é que ela eita eita o que é o que é que é que ela tem que ela tem Obrigado. Pessoal, nós vamos, então, tratar com esse encaminhamento. As inscrições continuarão aqui conosco. As pessoas que vierem na próxima quarta-feira, que é a reunião ordinária da Comissão de Educação, nós estaremos lá para ouvi-las. É 9h30. Toda quarta-feira, 9h30. Não, não precisa formalizar, não. Estou dando esse encaminhamento aqui. Na próxima reunião, o senhor vem. Eu vou te dar a oportunidade. Ele não estará com ele da comissão. Com certeza vai estar. Pode, pode, pode. Gente, cadê o meu negocinho que eu encerro, gente? Cadê onde eu encerro? Não, não é esse também, não. Cadê onde eu encerro? Cadê o papelzinho que eu encerro? Fala aqui no meu ouvido o que eu tenho que falar. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata. E, antes de encerrar os trabalhos, quero profundamente, em nome da Comissão de Educação, agradecer a todos que puderam fazer da tarde de hoje uma grande comissão, uma grande audiência pública de debate. Venham sempre, que a Comissão de Educação fará todos os debates que precisam ser feitos. Próxima reunião ordinária, que é na quarta-feira, às 9h30 da manhã. Também faço o convite para que as pessoas possam vir, possam vir na audiência pública que debaterá a situação da FAPEMIG, que é no próximo dia 3 de abril, às 16h30. Então, eu encerro os trabalhos. Boa noite. Obrigada. 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 Obrigada.